Música Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast Esse agora a gente vai falar do terceiro episódio do Top Gear da vigésima terceira temporada, né? Quem tá falando é o William, Huracan de pobre é o que há Aqui é o Gustavo, F12TDF é foda, mas não chega perto da deusa a GTO E aí pessoal, meu nome é Henrique e eu troco meu Focus RS por Zonda 5 e pouco usado Interessados em box Caralho Meu nome é Matheus e eu tô de volta É, antes de a gente começar a gente vai ler algumas mensagens que comentaram no YouTube e alguns e-mails Para uma pergunta aqui do Diego Moraes O que vocês acham do Top Gear americano e do apresentador Tanner Faust? Sempre gostei dele É, lembrar né que o Top Gear americano tem três apresentadores também no formato É o Tanner Faust, o Rutledge Wood e o outro eu não lembro, é Adam, alguma coisa Eu acho o programa, sinceramente achava o programa bem deplorável Não sei como é que tá hoje, mas no começo eu achava bem deplorável E sobre o Tanner Faust eu acho que ele sabe capotar bem os carros O do Top Gear america, é o USA, sei lá como é que eles chamam O problema é que no início foi muito comparado com o Top Gear UK, né Então, você percebe os primeiros vídeos feitos a pilotos no YouTube Se você reparar e abrir, tem mais negativado do que positivo Eu não sei por que o pessoal faz isso, o pessoal espera, acho que vê a mesma coisa, o mesmo nível Mas o sistema cultural é diferente, né meu Mas eu assisti os primeiros episódios assim Parei e pretendo retomar porque disse que as últimas duas temporadas são muito boas, né Vamos ver futuramente aí Wagner AG95 comentou no YouTube Sobre a McLaren F1 GT, são três no total Aliás, já fazendo uma vírgula nesse comentário dele Eu tinha certeza absoluta que eram dois, mas se ele tá falando que é três São três mesmo São três mesmo? Então ele falou um Ficou com a McLaren a verde, que acho que é a que o Leone viu lá, né Isso, das F1, a mais rara que tem de rua é a GT Que era o protótipo de homologação F1 GTR Long Tail, já que na época a legislação para correr na FIA GT exigia a fabricação de pelo menos uma unidade de rua e duas para clientes Olha só, é verdade Uma preta do Sultão de Brunei e a outra originalmente Bordeaux, que depois foi repintada em preto com prata, inspirada na pintura do carro de Fórmula 1 A preta do Sultão, a Bordeaux, que agora ela mudou de cor também, e a verdinha com o Leone viu Teve inclusive recentemente, eles fizeram, putz, eu vi isso no Netcar Show, eles fizeram uma atualização de interior, você chegou a ver isso, Matheus? Sim, acho que na própria do Leone, nessa época que o Leone viu, eu não me recordo, mas eu vi isso aí, ela ficou bem moderna, ficou bem bonita Eles usaram uns materiais mais modernos dessa época agora aqui, mas ficou basicamente o interior que eles teriam feito na época com os equipamentos de hoje, né Pergunta agora do Marrone914 Galera, sempre que puderem, grave o NBcast falando de outros assuntos, que não o Top Gear, pois a nova temporada do Top Gear só vê quem fala inglês Já que ainda não existem legendas em português Agora uma opinião minha, eu acho muito mais bacana quando vocês começam a falar de carros, dando opinião de vocês sobre eles Que parecem igual quando vocês começaram a falar da P.U. nesse NBcast, por exemplo Quando somente comentam sobre o Top Gear Ah, foda-se Como são tão poucas as pessoas que entendem carro no Brasil? E as que entendem não estão na TV Vídeo Wilson Cebolão É bom ouvir a opinião e as histórias de vocês com os carros Bom, respondendo a primeira parte da pergunta então Sim, nós vamos gravar sobre outros tópicos Como agora tá rolando o Top Gear semanalmente, a gente tá preferindo fazer os Top Gear, só que já existem outros Nerdcast gravados e a gente só tá esperando a hora certa pra soltar Sobre a outra pergunta, outra parte da pergunta Sim, a gente também gosta de falar bastante dos carros, tudo que a gente sabe sobre em cada carro específico a gente fala também É cara, é isso mesmo Aquele usuário GTR Riding Luxury que eu falei que ele perturba o Cadu Ele falou o seguinte Além das formas citadas para importação de carro, existe aquela em que o proprietário se muda e consegue trazer juntos, pertence entre eles, estão aos carros Nem sempre, nem sempre você consegue fazer isso Depende se o carro tem unidade no país, se ele já está homologado Mas não necessariamente, eu tenho casos de amigos também que se mudaram Moraram um tempo nos Estados Unidos, tentaram vir pra cá ou vice-versa daqui Tentar levar carro pra lá, não consegue, depende muito Ele até fez, eu lembro que um CRX prata veio por essa maneira Esse CRX deve ter vindo porque exatamente existe esse carro no país, mas existe mais unidade de CRX Eu li em algum lugar que eu não me recordo, onde o Silvas S3 já tinha tecnologia de roda traseira estersante Silvia, não me lembro, você lembra disso Henrique? Não, isso aí é no Skyline R32 GTR Que tem roda traseira estersante? Sim, ele estersa um pouquinho, foi um carro que foi da primeira vez que essa tecnologia apareceu pra rua e pra competição foi no Skyline R32 Mas isso daí, ele deveria ser em performance mesmo, acelerando, porque a maioria dos que tem é de estacionamento só, né? O que você fala, como se fosse um 991 GT3? Isso que eu estou falando exatamente Sim, eu deixo até buscar aqui o nome da tecnologia Chamava Highcast no Skyline É isso aí Henrique Super Highcast Agora ele comentou de qual carro, desculpa? Do Silvia S13 Do S13? Bom, se eu mandar uma mensagem pro Renato aqui, é capaz de saber, mas que eu me recordo assim, o primeiro mesmo foi o Skyline Eu acho que tem no Evolution isso um pouco também? Não, no Evolution não que eu saiba É que é o seguinte, esse negócio com a Porsche veio nessa nova época com roda traseira estersante, a Ferrari veio, tem outros carros vindo também, parece que a Cadillac tá fazendo alguma coisa de roda traseira estersante, aliás, a Cadillac tem umas tecnologias se desenvolvendo muito bem aí, né? Ah, só um parênteses aqui, no R32 foram só os últimos fabricados, tá? A tecnologia veio mesmo forte no R33 Nunca tinha ouvido falar, você acredita? Não, é que ficou bem marcante isso pra mim do R32, porque, bom, vocês sabem que eu sou fã do carro, provavelmente é o meu Skyline favorito E esse carro, ele bombou muito na Austrália, naquele campeonato lá do Grupo A, que hoje é o V8 Supercars, né? Acho que é uma das categorias mais bacanas que tem pra assistir hoje E o carro simplesmente detonou toda a competição que tinha, M3, E30, aqueles Ford Sierra, com preparação Cosworth e tudo mais Os Holden também, e a grande tecnologia era justamente ser tração integral, o motor turbo, né? E também em função desse estressamento das roda traseira Hum, entendi, legal Ah, só um negócio assim em cima que ele falou sobre o negócio de importação Eu esqueci de colocar a exceção de quem trabalha em baixada, quem é, como é que se fala? É consul? Tem consul que, tipo, tem exceções à regra, não paga imposto com o carro Você pode levar e trazer carro usado, tem algumas exceções pra consul Sim, tem um Golf GTI, acho que MK5, que é o farol redondo do Jetta, que tem aqui do 2.5 Que ele é emplacado da embaixada americana Você sabe que tem o GT também, que ele é turbocharger e supercharger de embaixada? Tem aqui também, ele passa de vez em quando na avenida, é difícil de ver, mas ele passa de vez em quando Só complementando o que ele falou, ainda, o nome dele é Sebastian, né? Que é o GTR, Riding Luxury Ele falou assim, eu acredito que a TDF consiga superar o tempo da LT Isso aí eu tinha suspeitado, aliás, a gente não vai descobrir isso tão cedo Pelo menos não vai ter, né? Então, tanto pelo fato do aumento aerodinâmico da TDF, deve ser altamente considerável Quanto pelas rodas traseiras terçantes Meu nome é Sebastian, tomara que não venha nenhum petista me encher o saco Ó, pessoal, só mais um parênteses aqui Alguns outros carros que tinham um sistema de rodas traseiras interessante Era o Prelude, naquela geração, no começo dos anos 90 Acorde, Honda Ascot, nunca ouvi falar O Silvia S13 tinha, sim 300ZX, aquele modelo Z32, aquele mais quadradinho Nissan 180SX, 240SX e o Mitsubishi GTO Ô, Henrique, então, mas aí seguindo a linha do que você tá falando Eu acho que é aquilo que eu falei no programa anterior Isso é tudo de estacionamento O Mitsubishi GTO era assim O Silvia não duvide ser assim, entendeu? Porque do jeito que eles introduziram ao mundo A tecnologia no GT3 De rodas traseiras interessante É pra exatamente melhorar em performance do carro E, tipo, nunca se ouviu falar disso Pelo menos eu nunca ouvi, né? Depois a gente dá uma pesquisada melhor, né? O que você acha? Eu acho que vale a pena Bom, a próxima é do Luciano Gomes Galera, que show quando a Sabine comentou sobre a suspensão de merda Vamos lembrar que não existe jornalista automotivo Que faz metade do que essa mulher faz em Nürburgring E olha que sou tão ferrarista quanto o Leone By the way, Henrique, hashtag tamo junto Ó, o amor platônico A roda trocada eu também peguei Hora que a GLC vira acelerando na subida Dá pra ver claramente Nesse último prazo ele comentou No caso do teste da GLC Com os outros off-road Que o Henrique viu claramente Que a roda dianteira Tava trocada do carro Só Henrique ganhou um amigo Você não é no friend, tá vendo? Tá vendo? Tá sendo no Facebook já lá, Henrique Não, só tenho olhos pra Sabine Schmitz Bom, primeira parte da pergunta dele Cara, eu acho totalmente diferente Entre pilotar muito E saber do carro em si Porque nesse mesmo Top Gear Ela amou a suspensão do R8 E porra, e na anterior ela falou Que a suspensão de merda da Ferrari Cara, eu acho coisas bem diferentes Beleza, ela pode pilotar pra um caralho Só que eu acho que não faz sentido Ela chamar, falar que o carro tem uma suspensão de merda Sabine, bom Assim, eu vou deixar meu comentário pra Sabine Pro programa Mas eu tô bem puto e decepcionado com ela Não é nem por isso Mas é por outras coisas Rasgou o autógrafo dela, Will? Não, tá aqui ainda Porque eu acho que eu vou conseguir tirar um dinheiro com isso ainda Aliás, quem quiser aí Vende seu autógrafo Sabine Schmitz Que é Henrique Dô 2 reais Que 2 reais? E um amigo, né? E dá o 2 reais Eu, Luciano Gomes Brincadeira, cara Então eu vou pra um outro e-mail que eu recebi aqui Diz o seguinte Salve galera do Exclusivos, tudo em paz Antes de qualquer coisa Eu queria parabenizar pela iniciativa Tenho o costume de discursar podcast Como um bom doente por carros Sempre senti falta de algo assim Comentei a mesma coisa no YouTube Vou reiterar Galera não curtiu Acho que é o mesmo Não curtiu reclamando A suspensão de merda Mas precisando lembrar Que não há jornalismo automotivo Ele comentou isso daí já É, eu assim De mulher ainda já falei Que pra mim a Vick humilha Mas tudo bem Tanto de beleza Como de teste E a Bia Figueiredo, William Su amor Seu amorzinho Ah, eu tenho autógrafo da Bia Figueiredo Eu peguei com o pai dela mesmo Mas eu não conheci ela pessoalmente Ela até hoje Você acredita? Esse eu dou 4 reais Aliás, encontrei a Bia Figueiredo No trânsito Na 23 de maio É mesmo? No meio do trânsito? No meio do trânsito Nossa, bizarro E ela estava Pasma, hein De ix35 Ah, deve ser patrocinador Hyundai patrocinador dela Ou devia estar fazendo algum teste, né Não, ela simplesmente gosta do carro Ou ela simplesmente comprou É foda-se, mano Não, mas é porque é o seguinte Eu lembro que quando eu fui pegar esse autógrafo O pai dela é psicólogo, se eu não me engano Eu fui no consultório do pai dela, olha só E ele me falou que a Bia esse fim de semana Tá com um camaro A GM forneceu um camaro pra ela Eu falei, porra, que legal, né Ela mora mais Hoje eu não sei como é que ela tá Mas ela tava morando mais nos Estados Unidos E quando veio pra cá A Chevrolet forneceu um camaro pra ela Pô, por isso que eu falei isso, né Entendeu? Bom, então é isso aí Só complementando o nome desse rapaz É Luciano Gomes Ele falou que é de São José do Rio Preto 26 anos Desempregado Ele até escreveu Valeu Dilma Vida Longa Avenida Europa E Vida Longa Band Cup É, pertinho de você, Henrique Band Cup Nossa, São José do Rio Preto É longe pra caralho, velho Eu também acho Mais perto do que aqui, mano Maluca É longe pra caralho Tem mais uma última aqui Que é do Gabriel Santos Convidem o Renato Para participar de algum NBcast Renato Viani Contar alguma experiência dele Pelo visto deve ter tanta coisa legal Então, é, mano Vocês conhecem o Renato Vocês provavelmente não conhecem Mas a gente conhece o Renato E ele é meio enrolado, né Mas, cara Dá pra fazer uns negócios bem legais com ele, né Com histórias que ele tem Histórias que o William tem Histórias que eu tenho daqui, né De fora do Brasil De carros que a gente já viu fora do Brasil Daria pra fazer um negócio legal Fica uma próxima pauta aí É, então A gente vai gravar mais coisas A gente não vai gravar só o Top Gear Essa semana mesmo A gente vai gravar mais um outro Pra não ficar tão só o Top Gear Tem muita história Sobre o Renato em si Ele é meio, ele tipo Ele fala que ele é tímido Que não curte participar É porra nenhuma Quando ele se solta Ele derruba todo mundo Fala até demais Até Mas ele tem bastante Com certeza Bastante história Quando ele volta na Europa Ele tem umas histórias bem legais Que ele sempre conta Ele é amigo da galera lá de Londres Vamos convidar Quem sabe ele Queira participar Ou compartilhar Mas infelizmente não garanto Que não depende só de nós E fica aberto aí também Quem quiser Fez alguma viagem Conhecer alguém Alguma história Quer compartilhar com a gente Fica aberto aí Eu vou fornecer depois No próximo NBcast Um endereço aí pra vocês O próprio Tu e Skype mesmo Pra adicionar a gente Pra eventualmente A gente gravar um negócio junto Todo mundo aí Boa Bacana Exatamente Alguém quer falar mais alguma coisa? Não Certo Matheus Não Tranquilo Não é porque é risada? Não é porque eu tô com medo Do que o Matheus vai falar Do Chris Harris Mas então Vamos fazer o seguinte Vamos começar a falar agora Do Top Gear Né Gustavo? Não teve gente Que falou que a música Transição tava chata Vou mudar agora Vou fazer com a boca Bom então Vamos começar Pela introdução Que eles fizeram Pra variar Chris Evans Com suas piadocas Matt LeBlanc também Não sei se vocês repararam Logo no começo O Chris Evans Ele sai dando high five Em todo mundo Que tá lá na plateia Cara eu achei Tão bosta Aquilo mano Sem brincadeira Eu me senti vendo tipo Programa da Xuxa Tá ligado? Que ela quer se enturmar Mas ao mesmo tempo Ela tá pouco se fudendo O pessoal que tá lá Tá ligado? Eu achei que ficou Muito estranho aquilo lá Vocês repararam nessa parte? Ficou cagado Eu reparei Aliás no primeiro programa Ele também fez isso né De sair dando um monte De high five Ele precisa chamar atenção De alguma maneira Vai fazer o que? Logo depois disso Finalmente Ele Eles falaram Coisinhas rapidinhas Lá E depois já jogaram Direto pro teste Do Audi R8 V10 Plus Certo? Com o Chris Evans E a Sabine Schmitz Que eles provavelmente Gravaram na mesma leva Da viagem que eles Tavam fazendo Pra gravar o Viper E o Corvette Já foram pra Laguna Seca Aliás Quem que é o recorde De Laguna Seca? Ainda 918? De carro De... Era... Acho que a 918 E na sequência Os R1 Eu preciso pesquisar Isso aí é da Motor Trend Se eu não me engano Ah pode ser que o Viper Novo tenha batido O recorde né cara O Z06 novo Matheus Deve ter batido O tempo dos R1 Anterior Com certeza Eles tão falando Que o Z06 novo É um negócio Falavam que ele girava Acho que 30% Mais rápido Que o Z1 antigo Na verdade Só mudou o nome né É a mesma ideia Não sei Porque o Z06 Sempre foi um carro Aspirado 7 litros E lá vai porrada E os caras Agora colocaram É então Mas eles Tá em especulação Que vai ter uma versão Mais forte Que o Z06 Porque a Chevrolet Não quer deixar Essa diferença Um potencial Cabe mais um carro De alta performance Acima do Z06 né Vamos ver Tá então falando De motor central Até né Isso mesmo Tá sendo muito comentado Em um Chevy né Um Corvette Com motor central Vamos ver né Eu acho interessante Começaram a falar Sobre o novo R8 V10 né O R8 V10 Que tá 2016 O ano 2016 E a primeira coisa Que me chamou a atenção Foi o Chris Evans Falando Que esse R8 Tá muito mais bonito Do que os anteriores Ia comentar exatamente isso Pelo amor de Deus Os caras é louco Ele tentou vender Muito carro Aquela hora lá Eu já vi o R8 novo Aqui diversos Na rua Cara Nem se compara Ao anterior desse Eu acho ele Muito mais bonito Ele falou Que o carro Tem uns cortes Diferente Ele é mais quadrado Se vocês puderam ver Mas meu Não Para Falar que esse carro Tá muito mais bonito Que os anteriores Ele até falou Miles É Pelo amor de Deus Way better looking Né Alguma coisa assim Inclusive a gente A gente tava tendo Essa conversa ontem Na Avenida Europa Sobre o R8 A verdade é que assim A Audi tava fazendo Um carro tão bonito Já desde o conceito Que era o Le Mans 4 Que não tinha como Ficar mais bonito Que aquilo Então eles Meio que vai Deram uma cagada No carro Pra consertar Na próxima Entendeu Pode crer Então E até a gente Tava conversando Com mais um amigo Lá Que é o Vinicius Paz Aliás um abraço Vinicius Que é o nosso amigo Que gosta de filmar Filmar as coisas Com o celular de pé Mais um Ele tava falando Que Ah é Esqueci de apresentar Você formalmente Pra ele Henrique Ele curte filmar De pé também É verdade Burro Ele tava falando Que já chegaram Duas unidades Do R8 novo Esse daí Até ele falou Chuta o preço Eu falei Cara Pensando assim Ele não podia Não pode custar Mais do que Um milhão e duzentos Ele falou Cara é exatamente isso Isso é um milhão e duzentos Isso é pra pensar Um milhão e duzentos Pra ter a mesma potência Da Huracan São seiscentos e dez cavalos A Huracan Aqui vai tá custando A Lamborghini de São Paulo Se eu não me engano É dois ponto sete Ou é dois ponto É menos da metade Pra ter o mesmo carro Com body kit Marca Diferente Só e aí É então Mas isso a gente vai falar Daqui a pouco Porque Vocês viram o tempo Que ele fez Na pista Sim Na hora que eu vi o tempo Eu falei Puta que pariu Não vai dar pra segurar O William no vídeo Não Eu só vai falar disso Eu falei Nossa deu tempo Eu até anotei aqui Huracan de pó Porque eu já sabia Que o William ia falar Alguma coisa sobre isso Mas ainda comentando Sobre o R8 Tipo assim Que nem eu já comentei Algumas vezes O R8 E o 911 São dois carros Que tipo assim Tem o visual Que é só deles Entendeu O próprio formato A linha de perfil Do R8 Aquele side blade Que o pessoal fala Que tem do lado Tipo assim É um carro Que só ele É daquele jeito Eu acho que o novo Até que ficou bastante bonito Porque ele me lembra Bastante Por ele ter ficado Quadradão Ele me lembra Bastante o R8 De corrida Que corre Nas 24 horas Do North Life Nesse campeonato Que tem europeu E tudo mais Eu achei que ficou legal Então eu não cheguei A ver o carro Pessoalmente Eu também não Na Europa Não vi Eu tentei Falta ele Era um dos carros Que eu queria ver Não vi Não gosto do design Mas assim Hoje a gente pode realmente Dizer que aquilo É uma Huracan Porque agora tem o mesmo chassi O R8 Plus anterior Não era o mesmo chassi Tinha o mesmo câmbio Tinha o mesmo motor Mas a potência A Audi sempre deixava Um pouquinho abaixo 20 HP 30 HP a menos Só que agora Que na versão Plus É exatamente Ela meu É falado Que a Audi Quer soltar a Lamborghini Ela quer vender a Lamborghini E dá a impressão Que antes de vender Ela quer queimar Eu acho Uma tremenda mancada Não gosto do design Mas assim Ter andado no R8 Plus Anterior ou atual Já com o câmbio S-Tronic Que é o de dupla embreagem Cara Foi um dos melhores carros Que eu andei Porque o carro Pelo custo-benefício Saia 785 Zero quilômetro Menos Teve que sair Por 749 Que a gente Conversou com o proprietário Então assim Cara Eu imaginava Que isso vai Chegasse um pouco mais alto Mas eu falei Cara Vai custar menos Que a Huracan E quando tava tempo No circuito lá Eu falei Eu tenho certeza Que é mais rápido Porque os caras Querem lascar mesmo A Lamborghini Na hora que fizeram um Eu não sei Se o mesmo Se o Stig Atual É o mesmo Da época do Jeremy Do Richard E do James Entendeu Mas quando eu vi Eu falei Nossa Não preciso falar mais nada Porque eu realmente O pessoal quer Tipo Eu não sei como é que eu ficar Lá fora Com a Huracan Mas aqui você vai Pagar mais que o dobro Pra você ter o mesmo carro Basicamente Então Mas eu lembro Que até o próprio Renato Comentou Você via bastante gente Com o Huracan Na rua Porque é o perfil Lamborghini O cara quer a Lamborghini Pra chamar a atenção Porque ele gosta da marca E tudo mais Agora que tá começando A aparecer um pouco De R8 do novo Porque o carro Tava muito caro Lá fora Eu lembro Ele até falou o preço Acho que nesse episódio Não foi? 135 mil libras É um negócio assim Não foi? 133 e alguma coisa Então 135 mil libras É Eu acho que é mais caro Que uma 961 E Turbo S 991 Posso estar enganado Não sei Até olho no site agora É que é em libras Em libras eu não lembro Eu não lembro quanto era o preço em libras É o preço em libras aí Se não me engano é o preço de uma Turbo Aqui se não me engano é o preço de uma Turbo É que a Turbo mudou de preço agora né A Turbo mudou de preço A Turbo no Brasil você tá falando? Não Aqui no Canadá Tá Aqui no Brasil Uma Turbo É Pelo menos no final Antes de mudar agora Para o Mark II Eles estavam cobrando Exatamente 990 mil Um milhão que seja A Turbo nova agora A Mark II Eu não acredito que custe mais Do que um milhão e cem Entendeu? Deve ser algo por aí mesmo O R8 vai sair um pouco mais caro Logo no início Para atender aquela demanda Depois ele vai dar uma baixada O que você acha do preço? Eu imagino Então Quando eu tava falando Com esse amigo nosso Vinícius Paz lá Eu falei Cara Eu acho assim Ele não pode custar mais do que 1.2 Que é muito justo Eu acho assim Uma puta barganha E Huracan Jamais teria Apesar que a Huracan É mais bonita Com certeza Eu ia chutar esse preço aí Que ele falou Eu ia chutar esse preço Que ele falou De um milhão e cem Um milhão e duzentos Não, mas Acho excelente Só pra atualizar o preço Do R8 Coupé No Reino Unido Sai 132.715 Tá 911 Turbo Coupé Fechada 127 mil libras E a Turbo S 146 mil libras Ele é o preço da Turbo Cabrio É Não sei No que eu iria Confesso que não sei É que sim É Futa Complicado falar isso Porque A Porsche Ela tá naqueles Facelifts dela Antes de O que muda É quando muda a geração Pensa que o Mark II É um facelift A mesma coisa do GTR O GTR tá nos facelifts Vai ser legal Quando mudar a geração É O GTR Acho que eles já exploraram O máximo que tinha pra explorar O Henrique Você falou 132 mil É Ele é mais caro Que uma GT3 RS Da nova Tudo bem que você não acha Mais por esses 131 mil 296 que eles pedem Isso assim O carro básico Se você quiser colocar Por exemplo Ah E fudeu Só de você colocar O freio de cerâmica Já aumentou 6 mil libras O V10 Plus Já vem com freio De carbono cerâmica Mas se você quiser Colocar por exemplo O farol de LED Com laser Já são 4 mil libras Eu colocaria Eu acho uma tecnologia Do caralho Antes que alguém pergunte O farol laser Não foi homologado Ainda no Brasil É capaz que seja Nos Estados Unidos É proibido Aliás Não consegue nem Homologar xenão direito Você vê classe S Série 7 Com luz halogênia Ainda É foda isso E laser Nos Estados Unidos Esquece Quem sabe no Brasil Mas cara Quanto que vai custar Eu não sei nem Quanto que é opcional Do farol a laser Você tem ideia? A gente não chegou A ver um i8 Com o farol a laser Por aqui ou eu? Não, não tem Não veio Matheus Cara, eu acho Que deve custar Uns 30 fal Puta que pariu Sabe o que pode acontecer? Se você quer fazer Uma coisa e passar Desapercebido Importa um independente Com o opcional do farol a laser Que ninguém vai ver Tenho certeza disso Aí você vai ter o carro O problema é que Eu não sei como é Que funciona o laser Queima Estoura Tem que trocar o sistema inteiro Eu não faço ideia Entendeu? Preciso dar uma estudada Sobre laser ainda Mas se é o preço Que o Henrique falou É 30 mil reais Cara Se o cara dá um totózinho No estacionamento Ele tem que vender um Um Gol com Um ar condicionado Trava e vidro elétrico Pra pagar o farol Mas assim que são as coisas mesmo Ó, o preço do carro aqui Uma turbo É 181 mil E o R8 É 184 mil Dólares canadenses E fazendo as contas rápidas Cara, é mais barato aqui Do que em libras Que a libra É que a libra é cara, né? Se você for converter A libra acho que é Eu não sei se chega a ser O dobro do canadense, né? Acho que deve ser Uns 25% a mais Talvez Eu não lembro A última vez que eu mexi com libra Era 4,80 É, ó 25% é o dólar americano Pro dólar canadense Ou seja, tem que ser Muito mais que isso Ele deu aquele testezinho Sozinho com o carro Na pista de avião Lá E depois levaram os carros O carro Pra laguna seca Junto da velha Né? Da É, cara Na hora que eu vi Que ela tava lá Deitada no negócio Falei Puta merda Que ela vai lá Meter o pau em tudo Só que eu lembrei Opa, peraí, peraí O carro é alemão Então não vai meter o pau Aí eu falei Ah, então E deu no que deu, cara Nossa, os dois deitados lá Eu falei Meu, que que é isso, velho? Eu já pensei Puta, tá traindo Henrique Só que eu falei Não Olha o óculos do Chris Evans Cara, ele não tem chance É verdade Olha, ele vê O jeito que ele se veste, né? Ele tem F40 branco Ele tem muitas chances Eles tão comentando A respeito disso Eu vi um comentário No Car Throttle Descrevendo O Chris Evans Como Que ele tinha O rosto Para um programa de rádio E a voz Para um filme mudo Ô, Gustavo Só um comentário Acabei de ver aqui Uma libra esterlina Libra Lá da Inglaterra Vale um ponto Um dólar e oitenta Canadense É um pouco mais caro Que o americano Cara Tá na proporção Não tá na proporção É um pouco mais barato Aqui ainda Porque, ó É 132, certo? Vezes 1.8 Dá 237 mil Ou seja Aqui são 50 mil dólares Mais barato Lembrando que você tem que acrescentar De novo Compra no Canadá É, você só tem que acrescentar 13% de imposto Só, cara Ou seja Pega esses 181 mil dólares Acrescenta imposto Que também tenho certeza Que tem imposto Lá na Europa E acabou Você pega o carro aqui E você não achou Nenhum autódromo Aí perto de você ainda, né, Gustavo? Cara, tá tendo a Fórmula 1 Agora Esse final de semana Só que é muito caro Pra ir pra lá, cara Aí nem enrola Ainda mais que eu vendi Minha câmera agora Aí nem enrola Aí pra lá Mas tem um pessoal Que tá lá sim, cara Já pegaram foto De uma Aventador SV Do lado de uma 50 Anniversary Ah, que legal Provavelmente De algum chinês aí, né? Cara, pior que não Pior que Montreal É canadense mesmo É mesmo? Se fosse Vancouver É chinês Poxa, que legal São só os chinês mesmo Sim, é legal Porque lá é muito preconceito Na parte francesa Os caras têm preconceito Até com os próprios Os canadenses, tá ligado? Sério, meu? Sim, lá é a parte francesa Do país, tá ligado? Eles até quiseram se Falar rapidão Eles até quiseram se Divorciar do Canadá Igual teve no Brasil Teve a votação No final de semana Exatamente E a votação Deu 51% Pra eles não se separarem Contra 49% Pra se separarem Caramba, meu Dependendo do humor Do dia na pessoa Que ela vai votar Podia ter mudado O rumo, hein? Bom, mas Voltando então Eles estavam em Laguna Seca Pra fazer o teste Que seria Uma volta Com a Sabine Dirigindo Uma volta com o carro Tudo automático Com todos os Tudo on, né? Com controle de tração Com todos os negócios Câmbio automático E depois a segunda volta Seria tudo no off Com o câmbio manual Ela mesmo trocando as marchas Foi nítido que na primeira volta A mãozinha dela até tremia Dela querer trocar a marcha Vocês repararam isso aí? Ela até fala Ei, quero trocar, tá ligado? Nessa primeira volta Ela fez Ela fez 1 minuto 46 De marcha Exato quanto foi Só que quando acabou o teste Falou que foi 7 segundos a menos Ficou tanto aquele oba-oba De falar do Chris Evans Que ele vomitou Era isso? Eu falei Nossa, era isso Nossa, não durou nem 5 segundos E já acabou, né? Cara, eu acho que não vomitou Porque na hora que ele tava fingindo Tava vomitando Vocês olharam no chão? Não tinha nada no chão Não tinha nada, exato E ainda mais que supostamente Era um negócio vermelho, cara Se supostamente ele tivesse passado mal Até a... Opa Até na... Mais no finzinho No Extra Gear Até passou O vídeo on-board da câmera Acho que deve ser uma GoPro Apontada pra frente E ninguém na produção Correu pra socorrer o cara Então... O negócio vermelho Ela até pergunta O que é esse negócio vermelho? Ele fala que é morango, né? Que ele comeu morango no café da manhã Ainda tirando uma dúvida também No comecinho, na abertura Ele falou que ele ia falar em alemão O que é o... Vraschbruch Rneisch Que ele fala lá em alemão É o slogan da áudio, não é? Ah, não sei Eu sei que eu tava tentando descobrir O que a Sabine fala em alemão Quando chama o Destig É, eu também Eu tava só chamando ele, meu Não, eu... É que parecia que ela tava xingando, né? Vocês não pesquisaram seus bostas, né? Não, mas eu pergunto pra ela aqui daqui a pouco Eu já perguntei, Henrique Eu já tenho a resposta aqui Na hora que vai chamar lá O Destig Tá em alemão Aliás Pelo menos mudou um pouco Mas beleza, vai A primeira parte Na verdade eu pesquisei isso Num for de discussão Aí tem um alemão lá que falou O primeiro trecho que ela fala Quer dizer o seguinte Some say It's the man who is also a race driver Tipo, é um homem que também é um piloto É isso que ela fala Aí naquela parte que ela dá aquela risada He has two FOOSE Ela fala He has two Ele tem dois PES Aí ela ri Que bosta Eu achei que ela Eu sei uma coisa Ela até faz o símbolo A ponta é com os dedos Dois Aí a ponta é pra baixo PES É isso Aí ela começa a dar risada Eu falei Puta que Não, o pior foi a risada No médium blanca Tentando acompanhar Tadinho É Começa ali Muito Joey Tribbiani De Friends Total ali Total Joey Quando acabou o teste Ela Antes de chamar o Stig Ela falou um pouco Sobre o carro E foi o que eu justamente falei Que ela elogiou bastante A suspensão Então cara Mas na hora A primeira coisa que ela falou Foi a suspensão Foi tipo assim Sabe assim O cara tá com o tênis novo E você vai lá Você pisa Entendeu Essa foi a impressão Que ela quis Dar aquela cutucada Não sei lá Não sei Ela fez uma crítica Sobre o carro Que é exatamente As ajudas eletrônicas Mas isso aí Acho que qualquer pessoa Que seja Gentleman Driver Ou então Que seja um piloto O cara vai reclamar De ajuda eletrônica É óbvio É mas você sabe Henrique Que eles estão As críticas do próprio No Final Gear No foro do Final Gear Que eles comentam muito Sobre Os Top Gear E o Fifth Gear mesmo A maior crítica foi Que é o seguinte A Sabine Ela não tem muito Vocabulário em inglês Então ela fica Muito limitada Ela até Eles falam assim Eu não cheguei a reparar Mas Quando ela tá fazendo O tempo no circuito E tal O Chris Evans do lado Ela fala A grande parte que ela fala É shut up Não sei o que Para de calar a boca Sabe Ela não tem Ela não tem muito O que desenvolver Ali no final Eu falei Putz Ela não vai criticar o carro Que é como eu falei No episódio anterior Ela assim Ela é alemã Ela deixa claro Que os alemães São os melhores carros Do mundo Que o resto É tudo uma bosta Que tem que aprender Com eles Então assim Eu não tava esperando Uma crítica forte Entendeu Falar Que ela ia criticar o carro Ela fala um negócio De o deletano Que é muito superficial Como você mesmo falou Henrique É um negócio Que tipo Todo mundo fala Na verdade Ela comentou Que ela não conseguia Entender direito Como funcionava Ela se complicou Com isso Eu acho Na minha opinião Henrique Vai ficar puto Ela tá sobrando Num programa Junto com o Chris Evans Aliás Foi muito legal Que daí por diante A gente vai comentar Mais vezes O Chris Evans Ficou totalmente Coadjuvante O Matthew Leblanc O Matthew Leblanc Começou a dominar Mais o programa Vocês repararam Nisso? Sim Ficou muito melhor Mas tem um pessoal Que já tá em cima Do Matthew Leblanc Já falando Não, ele tá bom Mas o problema É que as piadas Estão excessivas Ele tem que tomar cuidado Com isso Porque não é um programa De verdade Entendeu? Pode ser Pode ser também Matheus Pode ser também Assim Eu sei que ele tá Num programa de carro Eu não sei o quanto Ele gosta de carro Quão o Petrohead Ele é no sangue Então às vezes Ele tá ali Só como Como você fala Um cara pra entreter Entendeu? Então assim Ele tem que saber Muito o que ele vai colocar Então ele deve pensar Muita coisa nas piadas E fora que você tá no estúdio Não dá pra você fazer Um corte no estúdio Não sei Logo depois o Stig Pilotou o carro Na pista E Henrique Você reparou Se tava mais rápido Dessa vez Dessa vez O vídeo tava normal Arrumado Tava normal Eu prestei atenção Eu não vi diferença nenhuma Chupa huracã É então Indo pro tempo Fez 1 minuto e 15 12.7 Huracã Killer Um décimo Mais rápido que a Huracã O ficou mais engraçado Foi que ele realmente Colocou o bagulho Em cima da Huracã Foi pra mostrar Tipo Esse carro é mais forte Do que esse Que é o mesmo carro Só que pela metade do preço E vocês repararam Que eram 3 R8s diferentes Sim Um do estúdio Um da gravação E um Laguna Seca Não Na verdade Um volta rápida Que era o mesmo do estúdio Um no teste E um em Laguna Seca Ah sim Desculpa Que é o mesmo Das tomadas paradas Eu reparei que são duas TDF Isso eu reparei Sim O negócio da Laguna Seca É que é mais uma coisa Do Viper ACR E do Z06 Foi filmado lá Os caras não vão trazer De lá pra cá Pelo menos conseguimos Dois carros vermelhos Muda um pouco a roda Eu acho que o teto De um é aquele acabamento Diamantado E o outro acabamento liso Não sei Mas isso aí não é surpresa Por exemplo Em outros carros No Top Gear mesmo Por exemplo Eu lembro do Huayra O teste era prata E no estúdio Estava verde Entendeu? É normal A própria F1 A própria F1 Era preta Na best E era verde Não É dessa vez assim Eles deixaram os três da mesma cor Todos eram dynamite red Inclusive o que vai fazer a volta rápida Ele tem o farol de laser É mesmo? Olha que legal Não reparei Eu não sei porque vocês reclamam Do visual desse carro Eu acho ele tão bonito Cara Eu tenho uma pegada maior Eu não sei Ele é bonito Eu só não acho ele mais bonito Que o anterior É A verdade é essa O R8 Ele não é feio Ele só não é mais bonito Que o anterior É isso que define Perfeito É que nem o William fala Essa última geração Antes dele ficar quadradão Tipo assim Os caras chegaram no limite Que dava pra deixar o carro lindo Sem ter que tipo Mudar radicalmente Pra um facelift Pra uma próxima geração Quem falava isso daí Era muito fabão Lembra? Sim O Fabão Ele é bastante fã do R8 Como designer É Ele é um designer Ele já falava Ele falava exatamente isso Cara Não tem o que mexer Por que mexeram? Não tem Não Tanto que Eles atualizaram Foram fazendo coisa de lanterna Mudaram o formato do escape E tudo mais O interior Basicamente não mudou muita coisa Ao longo das gerações O que eu tenho curiosidade De ver esse carro vivo Cara É porque uma crítica Que eu sempre fiz Perroito É que eu achei que é Muito plástico No carro Cara É concorrente de 911 De SLS AMG Entendeu? E tipo assim Tipo assim Entendam É um baita do interior Assim Mas é aquela coisa Você não pode começar A comparar as coisas Com as outras Quando você coloca De um lado do outro carro Que é concorrente Assim declarado E você vê Pô Aqui é um nível Um pouquinho diferente Ué Muito nítida a diferença Assim Eu acho complicado E esse agora Parece que ele está Bom Todos os áudios Áudios novos Mudaram RS3 O TT novo O Q7 novo Que está com aquele puta Daquele painel Os caras colocando Muita coisa eletrônica Querem trazer uma coisa Bastante Assim De modernidade De eletrônica Para os carros Eu acho que eles Devem ter mudado bastante Aliás O RS3 Só para comentar E complementar O RS3 já saiu de linha Ele vai ter uma mudança Agora Se você entrar no site Da Audi Não tem mais Ele vai ter uma mudança No fim do ano Que ele vai ter agora 400 cavalos Vai ter a mesma potência Do TT RS É o mesmo motor Mas ele vai estar reprogramado Agora com 400 cavalos 0 a 100 mais rápido Que do Do Zonda F Não duvido Integral Sim Ele é mais rápido Que o Se eu não me engano É o mesmo 0 a 100 Do R8 Não atual Anterior Mas quem se importa Em fazer um bagulho Mais rápido Do Pagani Quanto você pode Fazer um burnout Queimar pneus Eu como Meu pai tem um comércio De pneus Então eu incentivo Queimem bastante Os pneus Pode fazer burnout A vontade E depois procura a gente Lá Que a gente faz Um precinho camarada Beleza Bom Seguindo então Brau Que na minha opinião Foi um dos melhores testes Que eu já vi Não sei vocês Mas eu achei Do caralho Primeiro quando eles falaram Que era o Chris Harris Que ia fazer o teste Eu já achei Que ficou Nossa Eu já pensei Puta Vai ser o teste E começaram Colocando Uma 250 TDF 250 berlineta TDF Maravilhosa Tinha que ter filmado A minha reação Pra colocar junto Ela vai começar O Matheus E tem que filmar A minha cara Pra ver a minha reação A reação Ao ver o Chris Harris E o carro depois Primeiro o Chris Harris Exato Bom Começou o Chris Harris Dirigindo o carrinho Como se ele fosse Um velhinho Levando o carro Nas estradinhas lá Maravilhosas Porra meu Como velhinho O carro custa 5 milhões de libras Eu tô falando Que ele parecia Um velhinho Mas tem que ser velho É muito dinheiro Tem que ser velho Literalmente É tanto que ele quebrou A porra do espelho Exatamente Então ele citou Que são 77 feitas E que essa do vídeo Vale pelo menos 5 milhões de libras É porque aquela coisa É o carro que Você vai puxar Depois do pedigree Dela Deve ter corrido Deve ter batido Deve ter ganhado Não sei o que Ficou na mão Isso é do caralho É que é o tal Do festival de Goodwood Que eles colocam Os carros atualmente Pra ganhar pedigree Exatamente O valor preço Base do carro É uma coisa Aí depois você faz Você quer comprar Sei lá Uma dessa Beleza Ah o carro Qual que é o preço do braço Sei lá 5 milhões de libras Beleza O que que o carro fez Ah então o carro Tipo ganhou alemãs Em tal ano Puta Aí fodeu Aí o carro Eu não duvido Duplicar já Entendeu Aí fala Puta Mas não tem Mas como é que faz Dá pra ter pedigree Dá Vamos colocar no Goodwood Revival Só que é o seguinte Você vai estar dividindo Curva com alguns Milhões de libras Juntos Que nem Acho que era o Renato Comentando Que tinha uma 250 GTA Uma LM Eu falei Nossa se um toca Nem imagino E uma que está sempre Nesses eventos Aquela 250 Lá de padeiro Que só tem ela no mundo Lá Se bater perdeu Não Bateu esse carro Ela já foi porrada Então Pois é Batida Inclusive eu vi Essa Tour de France Essa Eu vi duas Eu vi uma no Salão Privé E uma no Museu da Ferrari Cara é muito bonito o carro Mas eu prefiro A versão conversível ainda Que é a Califórnia Tem a GT A GT também é muito bonita Mas a Califórnia O Henrique acho que gosta da LM Tinha todas lá Então eu gosto sim Das 250 LM Mas pra mim a mais bonita É a 275 A NART Ah sei É bonita hein É que assim Eu nunca vi Ao vivo Eu tenho muita vontade De ver uma 275 E das 250 Assim por foto Eu arrisco dizer Que Bom A minha favorita Eu vou dizer Que é a 250 GT mesmo Só que a Short Wheel Base Que eles falam Passocorto Que até Está no review Da Da F12 Da TDF Que ela tem um sistema De esterçar as rodas Para dentro Para fora Que virtualmente Diminui o Entreixo do carro Bom Vamos lá Falando da 250 Então Logo depois Ele deu aquela Dirigidinha de velho Uma aceleradinha Ou outra ali E depois levaram o carro Para o circuito De Paul Ricard Que é na França E aí o William Vai morder a língua dele Porque falou Que é um carro De 5 milhões E podia acelerar Ele meteu o pau No carro Lá na pista É ele soltou de lado Você viu E falei Mano Cuidado Seu filho da puta Vale muito dinheiro O cara é louco Aliás Um comentário Que eu queria fazer Eu até anotei aqui Consegui emprestar um carro Para andar Para o Chris Harris Andar na rua Que valesse preço Só que não conseguiram Um seguro Para colocar o Jeremy Para dirigir A 250 GT Não sei se vocês lembram Do episódio Da 599 GT É verdade Que teve o seguro Era caríssimo Conseguiram uma 288 Para ele andar Mas ele não conseguiu Nem entrar no carro Que o seguro da BBC Não cobria A 250 GT E era no circuito Em os olhos de muitos A 250 GT É o maior carro Que o Ferrari Ever produziu Certamente É o maior Racer Da última década De road racing E é extremamente raro Só 36 São feito De revista Eu sei que o seguro Falava-se É que eles pediram Para a Ferrari A Ferrari Falou Nem a pau Aí ele pediu Para o Como é que chama O cara do Jamiro Ocoaio JK Aí ele falou Me empresta a sua Ferrari JK Tá bom Então você empresta a sua filha Que daria do mesmo jeito Ele falou Nem fudendo E ele acabou O coiso O baterista do Pink Floyd A troco de publicar O livro dele De publicar o livro É verdade Exatamente Mas eu não sei se tinha seguro ali não Henrique A questão é que assim Tá no circuito Tudo bem O problema é na rua É o problema é na rua Por isso que eu falei O que eu fiquei surpreso Foi ele dirigir Ele tem as bicicletas Ajuda Eu falei Mano Sai daí É ele deu uma dirigidinha lá Jogou de lado E cara Quando chegou Na hora Que ele tava vindo A câmera gravando O carro vindo Ele jogou pro lado E a TDF chega de lado Com a porra da música Nossa Não na boa Aquela cena lá pra mim Foi perfeita E ganhou O momento inteiro Foi do caralho O carro chegando de lado Quase bateu na câmera Cara foi muito foda Será que era o Chris Harris Fazendo aquela porra mesmo lá Eu já falei Que se der um prédio Na mão dele Ele coloca o prédio de lado Não duvido nada Que era ele Cara ficou muito linda Muito linda A música Veio tudo certinho Nossa Ficou muito foda Então Tem aquela coisa Que eu falei Nos programas Que Nem sempre É o apresentador Que dirige Aquelas tomadas No próprio circuito Jogando de lá Nem sempre foi o Jeremy Nem sempre foi o Richard Inclusive É que assim A edição É muito bem feita Eles recortam Quadra a quadro Fica turvo Mas um turvo tão leve É Que você acha que faz parte Do carro O turvo Vai Do vidro Então assim Pode ter sido ele Um dos carros Pode ter sido ele Também pode não ter sido Pode ter sido pelo profissional Também né Então Sei lá Vai ser o do Stig Da vida Não sei Faz sentido colocar o Stig Sem o capacete lá Depois só Mancha o rosto dele O comentário em cima Que o Gustavo falou Quando eu tava lendo O livro lá O The Man in the White Suit Que é do Stig Ele cita Todas as aparições dele No Top Gear Sem o capacete E ele apareceu Várias vezes Só que assim Ele aparece como convidado Tipo Sabe aquelas brincadeiras De juntar vários carros De futebol Lá Tipo Uma vez era do Fox Que era um grupo De um lado Do outro Fazia um mega jogo De futebol Ele tava lá Aí teve um negócio Que era negócio De test drive Ele também tava Ele apareceu várias vezes O The Stig Sem o capacete E só descobriu Lá na frente Vai com o Stig Então é aquele molequinho Que dirige o Fox Nossa verdade O Rony É A hora que o Rony Vai testar o Drift Button Lá A gente vai falar Mais pra frente Mas aparece uma criança Cara dirigindo O Fox Jogando de lado Jogando de lado Então Não acho que é ele Mas tudo bem Vamos lá Bom então Umas Alguns detalhes Só que eu peguei Então essa TDF É Dialotrip Extrato Que parece que é a cor De lançamento A cor mais famosinha Na TDF Que pra mim É o amarelo mais bonito Que tem isso Também Existem dois amarelos Só né cara Você vai querer o amarelo Pastelão Ou você vai querer o amarelo Perolizado Maravilhoso Tem mais Não é pastelão Tem uns quatro amarelos Mas tudo bem Entendi o que você quis dizer Então eu achei Aquela lá Maravilhosa Eu não sei se eu teria Ele até comentou Que ele falou que Ela não é bonita Ela é funcional Eu concordo Eu acho De beleza A F12 normal Muito mais bonita Muito mais bonita Você gozou vendo o teste? Não Eu fiquei feliz Porque me lembrou um pouco Dele no Youtube Mas no Extra Gear Eu gostei mais Porque no Extra Gear Estava com mais cara De Youtube O que vocês acharam Do teste da F12? Eu achei assim Lindo Mas eu esperava Um pouquinho mais Colocar o carro Na pista Faltou isso Marcar tempo Do carro Etc Mas o teste assim Não teve o Stig Visual do teste Cara Impecável É porque tem aquela coisa Henrique Que a Ferrari Se emprestou o carro Tem toda aquela coisa Chata de contrato Do que o cara Pode falar O que um cara Pode falar Ele voltou a testar A Ferrari Oficialmente Recentemente Também De repente Não podia fazer Tempo com o carro Porque Uma outra fabricante Que já testou o carro Lá Porque lá Eles testam muito o carro É uma pista de teste Mesmo Na verdade Eu não sei Pode ser alguma coisa Contratual Fiquei realmente Esperando o tempo Falei Meu Vamos Sei lá Botar um vídeo Onboard Isso aí Virando Como é que vai ser Mas Assim Eu achei que Perdeu um pouco Do timing Do teste Foi tipo assim Eu não estou tão Acostumado a ver Tipo assim A gravação de voz Que ele faz no estúdio Entende? Entendeu? Que foi inserida depois Eu acho que Quebra um pouco Assim Da fluidez do teste Mas eu achei No caralho Puta do teste Você vê que ele está feliz Ele está Achando animal E o que eu fiquei Para te perguntar Também Will É a última V12 aspirada Mesmo? É bem provável Pode ser Porque o seguinte Estão falando Também Que a sucessora Assim como na Porsche Também A Ferrari Ele diz que a sucessora Da 488 Pode ser Pode ter Uma coisa Da LaFerrari Também Entendeu? Uma coisa Híbrida Mas uma É Uma coisa Que está Falando forte Nos modelos V12 É que vai ter A mesma coisa Da FF Agora da Lusso Vai ter Aquele sistema De tração É integral Ele É integral Até a quarta marcha Depois desliga o diferencial O que eles estão falando Mas sobre o teste Da F12 TDF Vou ser bem sincero Eu não gostei Eu achei muito fraco É um puta carro Eu não achei ele Confortável falando Ele não está Ele Assim Eu gosto do Chris Harris Ele não é o meu preferido Como eu costumo falar Mas ele não está à vontade No teste Tem muita coisa Que ele foi obrigado a falar E ele não quis Ele falou pouquíssima coisa Faltou muita coisa Assim como no teste Do R8 Da Sabine O negócio do farol a laser Nunca Ninguém explicou Aquela porra Porra Alguém precisa fazer Pega o carro A noite e explica O negócio do farol a laser A tecnologia Que quando tem carro Na sua frente Ele ilumina em volta Sabe Seria tão legal Mostrar isso Tem a exibição Dos vídeos da Audi Mas é legal ver Na vida real É que nem quando Os caras colocaram O GT3 991 No elevador Tiraram as rodas E falou Mostra aí Um sistema mesmo Que funciona Você fala Meu o carro Estessa mesmo Para dentro Estessa para fora Foi igual S65 também Lembra do teste Da S65 Mostrando Night Vision Lá Não lembro Então É algo desse tipo Só que bem dinâmico Porque Se for mostrar Isso que você falou Matas De levantar o carro No elevador Você já perde A proposta Do Top Gear De ser entretenimento E tem muita coisa Técnica Que muita gente Vai olhar E falar Que legal Nossa Que legal Legal Sabe Tipo O pessoal Vai ficar entediado Mas assim O teste foi O tempo razoável Só que assim Sabe quando você Se viu o teste Se sente vazio Ele não falou nada Do carro Ele não falou nada Eu gostei Dos vídeos Das cenas Que eles gravaram Tomado Vocês estão falando Agora Da roda traseira Estersante Tem uma hora Que eles colocaram Uma GoPro Apontada Para a roda traseira E gravou Ficou do caralho Ficou do caralho Sim realmente Mas é assim Gustavo O problema É aquela coisa Que eu estava falando Agora há pouco De comparar O R8 Com uma SLS Com o 911 Turbo A gente não tem como É engraçado Você ver o Chris Harris Com outras pessoas Eu estou acostumado A ver o Chris Harris Dentro de um carro Só Entendeu Até no extraguido O cara fala Vai tomar no seu culo Os caras criaram Um personagem Para mim Acho que eu sou Apaixonado No cara Eu sou de Não Se pega as conversas No whatsapp A camiseta Na capa É meramente Ilustrativa É então Eu até ia falar Agora a introdução Eu falei Pô Eu sou o Matheus Estou de volta Que eu não gravei Da outra vez Mas eu devia ter falado Eu estou arrependido Da montagem Que o Henrique fez Dessa merda Mas é isso Eu acho que A gente está acostumado Não só eu Porque eu admiro o cara Tipo assim Eu estou falando do jeito Vocês parecem que eu sou Apaixonado no cara Eu admiro o cara Eu gosto de ver O vídeo dos caras O cara toca pra caralho O cara faz o tipo de vídeo Que eu gosto O que eu posso fazer É que nem o Will Com Vai chamar Já vai inventar Já vai inventar Uma mentira O coroa Que o Will gosta Lá O Tiff Tiff me deu É mas eu não fico falando Não que o Chris Harris Que o Chris Harris Eu não fico falando Que o Tiff Que o Tiff Toma no seu cu No vídeo No vídeo No vídeo da F40 Da F50 Você chorou Que eu sei Não Eu não chorei Eu não chorei Eu estou falando Que foi o melhor dele De longe E provavelmente Não vai ter outro parecido Então É um vídeo Que eu estou esperando Até hoje É um vídeo Que ele Que estava Acho que Ele estava na Drive Ainda Que está ele Junto com Um Wire azul E com um Zonda azul Você lembra disso Gustavo? Cara Não lembro disso não É um vídeo De uns 40 segundos Assim Só inserts Assim Não é um vídeo completo Bom Mas É isso Eu acho que Que nem Eu estava vendo de novo No Car Throttle O pessoal falando O problema do Top Gear novo Além de A gente ter ficado acostumado Com a era James Richard E Jeremy É É porque é um programa De carro Que não é apresentado Por um cara Que é jornalista automotivo Entendeu? Então É Se colocasse Mais em foco O que o Chris Harris Fazia O que o Rode Que eu fui atrás Faz no YouTube Também Antes de entrar Para o Top Gear Eu acho que ia ser É que aí já entra No que o William fala É um programa Mais de entretenimento Entendeu? Eles pegam o carro Eles tem que gravar Um conteúdo Eles não são Necessariamente Obrigados a mostrar O que é o carro Entendeu? Aliás Você mesmo comentou Que o Chris Harris Soltou um tweet Aí falando Que ele pretende Voltar Sim Eu vou até pegar aqui Justamente Estava vendo também No Car Throttle E apareceu Isso aí Deixa eu pegar Ele é muito limitado Enquanto você está procurando Ele é muito limitado O que ele pode fazer Eu estou Esperançoso Num futuro próximo De fazer algum tipo De anunciamento Em voltar a fazer Uma nova série De vídeos Na internet E ele termina Com isso Me excita Mas o problema Matheus É que a BBC É muito chata Com o contrato Esse negócio Do Grand Tour Que vai ter Do Jeremy Do Richard E do James Que eu já quero Antecipar Dizendo que Não esperem O tudo Porque Muito tempo Fora do ar Perde um pouco De harmonia Entre os personagens Mas vamos ver Como é que vai ser Para um outro programa Mas ao mesmo tempo Eu tenho medo De contrato Matheus Se for contrato Exclusivo O Chris Harris Não pode fazer nada E o contrato Da BBC São os contratos Longos Em que tipo A gente estipulou isso Você não pode fazer Nada fora Entendeu Bom então Só mais alguns detalhes Então né Aquela parte lá Da roda traseira Exterçante Que mostrou A roda virando Eu achei que sim Que faltou Muita Muita falta Eu senti Muita falta Do tempo Do carro Na pista Porque eu esperava Só que sabe Que pode ter sido Eu acho que a Ferrari Pode ter comprado O bagulho Porque imagina O quão escroto Seria Se eles colocassem Um tempo Que seria mais lento Que uma 675LT Por exemplo É mas é aquele Negócio de O carro já está Tudo vendido Todo mundo quer esse carro Então assim É meio indiferente Pode até ser Mas sei lá Gustavo Eu assim Na minha fé Eu tenho certeza Que ela é mais rápida Que a 675 E por uma margem boa Mas independente disso Não vejo problema Mas Até eu falei Nossa eles vão mudar Vai ter dois carros Na pista Quando eu vi o R8 Eu falei Ixi Aí o F12 Não vai ser Então Não vai ser Exato E voltando então Para o Brasil Vem TDF Vem quantas Pode falar Vai vir mais de uma Um confirmado Inclusive uma Gelo Triple Strato Porra TDF Gelo Será que vem com a faixinha Bonitinha dela Não sei Mas diz que já está Aí Nem solo Brasileiro Prece para ser liberado Será Porra São Paulo Se for para postar Eu acho que esse carro Vai ser prata Já falou Não vai Já falei que vai ser Uma amarela A outra pode ser prata Como assim outra Tem duas Ai meu Deus Ele chega atrasado Não aqui caiu Estava um fluxo Tão legal Que droga Estão falando Que vai vir mais de uma A primeira que vai vir Amarela A outra Não sei Uma é vermelha Isso é óbvio Voltando Levando o histórico De GTO Levando o histórico De GTO Por exemplo Veio GTO Bianco Fuji Nunca esperado Veio GTO Preto Fosco Cara Quem esperava Veio uma GTO Preto Fosco Sendo que veio GTO Preto Fosco Speciale Preto Fosca Tudo indica Que veio uma TDF Preto Fosco também Cara Veio Speciale Azul Exato Cara Não Realmente Andam vindo Umas coisas bizarras 458 Prata F12 Prata O carro Nesses carros Muito específicos Assim Costuma vir Cor de lançamento Lembra Na primeira Aventador Holster Veio a Como é que é Azul Tetsis Que é a corda de lançamento Configuração e lançamento Especial IA também Aquela amarela Que veio Essa vermelha Também são as duas Entre aspas De lançamento Sim A propósito Eu queria aproveitar Esse comentário Eu descobri É Rosso Corsa Eu sei que Tá dentro do próprio Canal Era pra ter que gravar Um vídeo fora Mas aproveitando Aqui é Rosso Corsa Especial IA Eu confirmei lá Eu acho que dá Pra Tipo Dá pra soltar Uns três negros Eu acho que a próxima temporada Não vai ter tanto apresentador Assim não Mas Tem que sair a Sabine Eu acho que a Sabine Eu acho que ela tem que ser Só convidada Tá ligado Quando chega assim Ah chegou a Sabine Tirar o velhinho Nem lembrava dele Nem lembrava do velhinho Foda-se E eu acho que trocar o Chris Evans Ele não tem nada a ver Com o bagulho Na própria chamada No estúdio Era exatamente O Matthew LeBlanc E o Chris Harris Até a brincadeira De falar que Senhoras e senhores É o senhor Chris É o senhor Chris Harris E a senhora Chris Harris Acho que foi isso Que ele falou Alguma coisa assim É isso Sobre a TD É que ele falou Que casaria com o carro Que ele pergunta Ele pergunta assim Se você Você namoraria O carro E o Chris Harris Falou assim Eu casaria com ele Então assim É interessante que ali Tá o Matthew LeBlanc E o Chris Evans Já tá lá Na outra parte do estúdio Esperando pra entrevista Isso que é bacana Exato Eu não acredito Você precisa de licença Para comprar uma arma Mas você pode Só andar e comprar Uma dessas E aliás Foi o próximo quadro Do programa 40% do programa Exatamente Então Os caras não aprendem Acabou a parte Da TDF Como vocês falaram Logo em seguida Já tava O Chris Evans Sentado lá Que é onde ele poderia Ficar pro resto Do programa Não apareceu mais E ele chamou Os convidados Kevin Hart E Anthony Joshua Pra quem não sabe O Kevin Hart Vocês provavelmente Já viram os memes Do Kevin Hart Algum vídeo Assim aleatório Tá ele fazendo Stand up dele Tá olhando com uma cara De estranha Assim Pisco Vocês vão lembrar dele Ele é um ator Comediante também Na minha opinião Um dos melhores comediantes Do mundo Só perde pro Gabriel Iglesias Você nem conheceu o cara Você só lembrou agora dele Acabei de falar pra ele Que é um dos meus favoritos Eu tenho até anotado aqui Um dos comediantes Mais fodas Na minha opinião Só perde pro Gabriel Iglesias Se vocês conhecem O Gabriel Iglesias Procura no Youtube Que o cara é foda O cara é foda Isso aí eu tenho que agradecer a você Você me indicou Eu assisti acho que Todos os vídeos do cara Ele é muito bom Aquele cara Ele é muito, muito bom E a outra pessoa Que é o Anthony Joshua Ele é um pugilista Ele é boxeador Campeão Diversas vezes Campeão Peso pesado É o cara é foda Não conhecia isso Não conhecia mesmo Mas ele é foda Pelo que deu pra perceber Começaram então Com as brincadeirazinhas De qual que foi o primeiro carro Que cada um teve O Kevin Hart falou Que o primeiro carro dele Foi um Pontiac Firebird Transam Certo? Que ele ganhou do irmão dele Que ele até Ele até brincou Coitado Teve que vender o carro Pra pagar gasolina Nossa Coitado Não pode crer Imagina velho E o do Anthony Joshua Foi um Vauxhall Astra Que seria o Astra da GM Que o próprio Chris Evans Falou que é o Terceiro carro mais vendido Mais vendido É um bagulho Meio bizarro mesmo Ganhou então Pelas palmas Quem ganhou Foi o Pontiac Firebird Também pela história Que ele falou Que foi o irmão Que comprou pra ele Exato Mas acho que Levou a história Mais pelo O segundo Que depois eles tiveram Que escolher Qual que foi o melhor carro Antes disso Mostraram todos os nove carros Que o Kevin Hart tem Que uma é uma 458 Italia Entre aspas Que ele falou de 458 Italian Uma 458 Italiana Burro Sendo que é uma Spider E nem Italian É né É Itália É a mesma coisa Que ele falou O dia que eu tiver o dinheiro Eu vou comprar Ele falou desse jeito Exatamente Queria a Ferrari Por status Foi o que o William falou O outro é uma G Uma G Uma G Que segundo ele É 65 Entre parênteses Chupa Lalo 65 Acho que é um dos maiores Despropósitos automotivos Eu teria Pô V12 numa caixa Velho Pra que V12 biturbo Ainda por cima Cara É uma Defender Bombada E turbinada Velho Perfeito É o carro perfeito Pro lado Chegar E fazer as Lalices dele O outro é uma SLS É pra andar na trilha Esse carro aí Pô Ele é 4x4 Tem diferencial Blocado E tudo mais É Sei lá O outro é uma SLS É uma Defender Bombada É Defender Bombada Perfeito Perfeito Perfeita colocação Depois tinha uma SLS Um outro Jipezinho lá Que ele até brincou Que não tinha o bagulhozinho De subir Só levando o bagulho Só levando Lembrando algo Vocês viram a diferença Entre o tamanho dos caras Ele é muito anão O Kevin Hart É muito cotoquinho Tanto que Ele até ficou se zoando Com esse negócio Tinha os outros carros Também Tinha uma van Pode falar Esse jipe É um Wrangler Rubicon É Carro muito legal Viu meu Sim O outro era uma van Que ele falou Que é uma casa móvel Pra ele Que tem Wi-Fi É um lugar pra ele trabalhar E tal Que eu achei uma ideia Uma ideia legal Tem cama O Cadu gosta É coisa pro Cadu Eu vi duas vezes Esse tipo de carro De perto Quando eu trabalhei Lá na Na Majestic E uma vez No Velocità Um grupo de amigos Que Que levaram Cada um Mandou o seu carro Meio que por Segonha Eles foram Juntos numa van dessa Conversando Descansando É bacana Interessante a ideia Coisa de rico E por último E o último carro Era uma pontinha Que GTO GTO William GTO fudida 599 GTO Deusa 66 Uma 66 GTO Conversível Exato Aquelas rodinhas De Pimp My Ride Exatamente Cara você viu a placa Nesse que tu dando Não vi Não vi Não reparei Ele até brincou Que ele comprou o carro Por causa do pai dele Que era o carro Favorito do pai dele E tal Aí ele chegou Comprou o carro Ele até falou Que ele foi um pouco Hipócrita Porque Quando o pai dele Chegou e perguntou Se podia dirigir Ele falou que não Até deu uma brincadeira Boa Brincadinha lá E o do Anthony Joshua Não falou os carros Que ele tem Mas pelo cara Ser campeão Ele deve ter coisa Só que o carro Favorito dele Foi o Range Rover Sport Que ele deu de presente Pra mãe Que eu achei Bem legal Gosto Gosto Depois mostrou a foto Da mãe dele Junto com o carro E aí pelas palmas Quem ganhou Foi a Range A Range Meio forçado Achei que Beleza Pode até ser Só que eu achei Que toda vez Eles querem Não deixar um cara Sempre perdedor Um ganha ali E o outro ganha ali É que você reparou Que o Chris Devons Ele fala assim A British guy A British car Então ele tá Meio que forçando Pro público ajudar Exatamente Concordo Depois os dois carros Foram pro Os dois caras Eles pegaram O Mini E fizeram o circuitozinho Off-Road Lá da Top Gear Aliás O Anthony Mandou bem Na volta Exato Só que na minha opinião Achei que os dois Tinham sido bem Pau a pau Seguindo o vídeo Assim Não Na hora que eu vi O vídeo do segundo Rapaz lá Eu vi que o O Kevin Hart Tinha rodado A própria Do pulo Nossa Ele fez 5 segundos A menos O Anthony Joshua Que por sinal É o topo do pódio Agora Mas sei lá Eu não reparei muito bem Dá uma vontade De andar nessa pista Com esse carro Deve ser muito engraçado Deve ser divertido Só que eu não sei se vocês pararam Parece que o carro Parece que eles fizeram Uma tomada gigantesca Com várias pessoas Porque o carro tá sempre sujo Você pode ver que parece Que é a continuação De como o carro ficou Eu acho que eles não querem lavar Eles não devem lavar Simplesmente Quer falar alguma coisa William Que eu sei que você adorou Esse episódio Cara Eu odeio essas entrevistas Porque Esses caras são muito chatos Ah é Eu fiquei olhando assim Para Essa foi muito boa Não Essa foi muito engraçada Eu gostei Ela foi engraçada É que cara Um negócio desse Se ocupar 35% 40% do programa É Isso é fato Foi muito Então Cara O que eu não entendo O Chris Evans Parece que ele tá tão à vontade Fazendo entrevista Na verdade Ele já faz isso No programa dele Na BBC Mas Sei lá Parece que você tá Olhando pra outra pessoa Só o time de voz Chato dele pra caralho Que dá uns gritos Assim Que me incomoda Mas fora isso Eu gostei muito desse quadro Até vi gente comentando Aqui Falou Ah Hora das entrevistas Hora de ir no banheiro Entendeu E muita gente comentou Pô Falou Você perdeu um negócio Muito bacana Que foi uma das mais legais Até o momento Essa foi bem engraçada Eu também achei Ele ganhou porque ele é branco É Acabando Vamos ver De novo Para o Kevin O E André Justi Foi um momento 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 Logo depois que eles terminaram Essa parte Chegou para o Rody Eu não esperava Ele estar no programa Também Lá na hora Eu achei que ele só ficaria No Extra Gear O que me deixou feliz Até O que vocês acharam Porque ele realmente Tava no programa Ele realmente teve Um próprio teste Só pra ele Então faltam seis Programas Para acabar Essa temporada A vez de uma terceira Temporada E tanto o Chris Harris Quanto o Rody Eles vão estar No Top Gear Além do Extra Gear Então Provavelmente Não vão colocar o Chris Harris Para fazer Alguma gincana Que eles fizeram No episódio passado Com os SUV Só vai Provavelmente estar testando O carro Então Expectativa Para a semana que vem Eu acho que até ele Que vai dirigir o Vulcan Que eles anunciaram Não vão colocar o cara No Tesla Cara Eu acho que Quem vai no Tesla Vai ser o Chris Evans Ou o Matt LeBlanc E quem vai no Vulcan Ou é o Chris Harris Ou o Chris Evans Eu acho que eles Colocariam o Chris Evans Sim naquele carro Eu acho que não Gustava Porque É que nem Eles comentaram No Extra Gear No próprio Top Gear Não lembro Que eles falaram A respeito De ter deixado Ter ido O Chris Harris Até a Sabine Ficou brava De ele ter ido Então provavelmente Para testar um carro Da Aston Martin De edição limitada Só de pista Praticamente um carro De corrida Eu acho que ele é o cara Entendeu Sendo que o único teste Que ele fez até agora Foi da TDF Pelo histórico Que está acontecendo No Top Gear Eu discordo Eu acho que vai ser O Chris Evans Eu também acho Que é o Chris Evans No Metal Black Também acho No Vulcan Vocês acham isso? Eu acho Eu acho Poxa Quase certeza Cara, é assim Eu acho que Eu ainda acho Que o Vulcan Vai ser o Chris Harris Porque eles estão vendo A bosta que fizeram Nos dois primeiros episódios Só vou cortar um negócio Lembra que o Tesla Model X Era para ter sido Nesse episódio E eles não tinham falado Nada de R8 No anterior Eu acho que eles realmente Cortaram e arrumaram Alguma coisa lá sim É verdade Não, mas um carro De corrido O Chris Evans Ele não Cara, é bem capaz Que o Vulcan Seja Sabine Schmidt Porque ela é um piloto profissional Porque ela é um piloto profissional Entendeu? O Chris Harris Eu estou saindo aqui, galera Ele é um piloto Mas eu acho que vai ser A Sabine ainda Mas não colocaram Bom, sei lá Não Aliás, o Road Na minha opinião Nesse teste Pode falar o que quiser Para mim Humilhou o Chris Harris De longe O teste do Focus RS Do Civic Mandou muito E do A45 Falei, nossa Acabou com o Chris Harris Eu acho que foi assim O segmento do programa Que teve mais cara De Top Gear antigo Na minha opinião Exatamente Porque ele sabe Falar muito bem Você fica com receio Do novo telespectador Eu lembro quando Voltou o Fifeguirre E teve a apresentação Do Jason Plater Falei Vai aparecer um cara Assim logo no início Aí ele testou 911 Turbo Na época Que era o 997 Mark I Falei, putz O cara fala bem E esse Road Eu estou com a impressão Ótima dele Ele As tiradas O negócio do Drift Mode O cara Todo o Civic Falou o negócio lá É, mas cadê O meu botão Drift Lá Quando eu estava Testando o Civic Cara, eu achei Ele é muito bom Ele é rápido Exatamente Adorei Pessoas Assistam ele dirigindo o carro É o William Negão Vesgo Era idêntico, mano E eu assisti Eu falei Mano, é o William, cara É o William Não é possível É igualzinho O jeito que o William Dirige Que o William Está segurando o volante Que o jeito que ele olha Felizinho É igualzinho Só que o Vesguinho Vesguinho e Negão Não, não é verdade Bom, uma coisa que eu posso falar É ele que levou Esse programa inteiro Então eu espero que eu seja assim Cara, ele mandou um aqui mesmo Só achei meio bosta Ele falando que ele trocaria Aquele carro por um Um Zondo Que é uma Ferrari Que é um Porsche Daí ele usou um pouco de droga Mas tudo bem Mas voltando para o teste em si Esse teste O que eles fizeram foi Pegaram o Focus RS O Focus RS novo Pegaram o Civic Taipar Taiparo Em japonês Taiparo E pegaram uma Mercedes-Benz A45 AMG Também Até brincaram Primeiro ele fez o teste com o Focus Depois ele fez um mini teste com o Civic E a A45 chegou de surpresa lá O que vocês acharam? Qual foi a opinião de vocês Entre Focus, Civic e A45 AMG? Bom, só lembrando que o Focus Ele tem um motor 2.3 turbo 345 cavalos E é 4WD Eu estou numa fase Muito de hot hat Cara, estou vendo muito vídeo Lendo matérias antigas disso Acho que assim É uma das categorias de carro Assim que Que mais me anima Assim Eu gosto muito Só que assim Eu acho que tem que dividir um pouco Por mais até que nem ele falou Ele O O Type R novo São quanto? 320 cavalos É isso? Estou falando besteira? Eu acho que não É 300 e poucos cavalos Porque ele lembra que ele fala Que a A45 tem 70 cavalos a mais Exato E 30 a mais que o Civic Isso Eu até estava discutindo isso Com alguns amigos meus Se eles morassem Na Europa Assim Esses esportivos de entrada Que seriam Focus RS A45 CLA A45 Que são É uma puta De uma performance Mas tem tração traseira Ou tração integral E tem os Hot hats Que você pega Lá na Europa Tem o Megane RS Que é um carro Que eu morro de vontade De conhecer de perto Eu vi no salão Com o William Até a gente Até gravou um vídeo lá Queria Se eu tiver oportunidade De ir lá pra fora Queria dirigir esse carro Bom, Honda Quem me conhece Pessoalmente Sabe que eu sou apaixonado Paguei um pau Pro Type-R novo Entrou agora Saiu os motores Giradores Aspirados Que tinha na Honda Entrou nessa era Do turbo Só que a Honda Ela faz uma engenharia De chão De suspensão Brilhante no carro Entendeu Tanto que Ele foi Ele baixou Em 4 segundos O tempo Do Megane RS 275 Trophy R Ele baixou Era 7,54 Ele foi pra 7,50 E agora O mais rápido De todos Tração dianteira É o Golfo GT E Club Sport São carros Que não tem aqui Infelizmente Que até acho Que se um dia Vier um Focus RS Pra cá Vai ser um carro Que tipo assim Zero quilômetro Você vai conseguir Comprar uma C63 Pre-Facelift Ou uma M1392 Com o preço Que ele vai vir Na faixa Uns 150 200 Pau Fácil Fácil Entendeu Até pelo Pelo preço dele Lá fora E assim Eu gostei muito Da comparação Que ele fez Eu só Pelo teste Em si Mas eu acho Que é meio complicado Você Cara Que tração integral Do nível Que tá hoje Que nem os caras Tão fazendo Que nem você falou Drift Mode Num hot hat Entendeu Eles chegaram Num nível Assim Que a brincadeira Ficou muito séria Entendeu Essa LA45 Ela é mais potente Que Os motores 45 da Mercedes É mais potente Que a M3 E46 De 10 anos atrás Entendeu Que era um puto Esportivo da BMW E a A45 A modelo de entrada Dos esportivos Então eu acho Que é meio difícil Fazer essa comparação Mas Gostei muito E tudo mais E confesso Que fico na dúvida Eu gosto muito Do Civic É que Ele pegou Um hype De quem bloque De porque é o Focus Porque é o RS Porque é tração integral É Drift Mode Não sei Eu gostei do teste Achei legal O que vocês acharam? Você tá falando Do carro vir para o Brasil Ou não Henrique Ô Matheus Então Porque lembra Que tem aquele Focus RS Verde de São Paulo Que tá à venda Desde o dia que ele chegou Que eles pedem 250 mil reais 250 mil reais É o preço que viria o novo Também viria por aí Porque cara É 10 Quanto custa o A45 no Brasil? Porque esse carro A A45 é 10 mil libras Se não me engano 289 mil reais Posso estar falando besteira É o carro viria Por uns 240 240 chegaria Esse Focus RS Cara ele vai vir Na categoria de Eu acho que ele tem que vir Vamos lá Entre um S3 E um RS3 Vamos dizer assim Qual que é o preço do S3? 200 pau 220 pau Quanto que é o RS3? Só que você preferiria Um Ford A uma Mercedes A Audi BMW? Então Mas aí É aí que Então Mas aí que acontece Aí que entra O lance Do que o Rory falou Que eu até entendo ele Cara De que ele Não Nunca que eu trocaria Um Zonda Num Focus RS Mas é assim É um carro Assim Que ele tem um carisma Aquele carro que te envolve Por ser um carro Porque você gosta de dirigir Entendeu? Muita gente Que tem Que tem Honda O Civic SI Esses carros assim Eles são carros Que são mais fracos Eles são carros Que são mais duros Que essa Honda Turbo Nova Que tem assim Os caras gostam Porque os carros São envolventes Que os carros São divertidos Entendeu? O problema É que nem A terceira vez Que eu estou falando Se você coloca Alguma coisa Para comparar Aí fudeu Entendeu? Vamos supor É Por quanto que esse carro Vai vir para cá Entendeu? É complicado Ele vai vir nessa faixa De preço Não tem como Aí entra aquela coisa Também É um público Quem que tem Vamos supor Que esse carro Venha por duzentos mil reais O cara que Que tem duzentos mil reais Ele necessariamente Ele quer comprar Um Focus RS Entendeu? Não é nem questão Do público É do público Que ele teria mesmo Aqui Entendeu? Eu acho que assim O jeito da Ford Solucionar isso É traz tudo Power shift Já era Não sei Henrique Não sei Não tem como Henrique Você está falando Do negócio Do power shift Que história é essa Do Fiesta Foi você que falou isso Não foi ontem? É então Fala isso aí Que é interessante É bom Vamos lá Talvez eu meta um pouquinho O pau na Ford Mas foda-se A Ford Inventou essa ideia De trazer O câmbio Power shift Para cá Que é um câmbio Da magnete amarela E dupla embreagem Blá 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 Tudo bem Só que o câmbio É uma bosta Você dirige o carro Eu acho que você até Dirigiu o Fiesta Quando chegou E o carro É horrível O câmbio é muito ruim E agora o câmbio Está dando pau Está dando muito pau Mas já estava dando pau Um tempo atrás Isso aí É mas agora Está no ápice A Ford A Ford Diz que Ela reconhece Que tem um problema Mas que não vai abrir Um recall E a gente está na fila Há quatro meses Para trocar o jogo De embreagem Do nosso carro Então Ford Por favor Um pouquinho mais De vergonha na cara Respeito ao consumidor Vamos trocar Esse negócio Ele está pegando Muito mal Para a imagem de vocês E ainda para completar Vocês me soltam Um comercial Falando que o câmbio Power shift É o câmbio Dupla embreagem Mais avançado do planeta Eu acho que vocês Não conhecem o negócio Chamado DSG Mas o problema Não é que eles conhecem O brasileiro não conhece Entendeu O público do power shift Não tem ideia Do que é um DSG Entendeu Quer dizer que agora Chevrolet também Lançou o Cruze Que ela falou Que vai competir Com a classe C E com a série 3 É isso mesmo Em preço Em preço vai 108 mil reais Puta que pariu Que bosta Que bosta E emendando Que a gente estava Falando de Honda Na verdade Eu percebi Que só eu Estava falando Agora um pouco De Honda É O recall dos airbags Ainda está rolando Entrou mais alguns carros Procura Joga Entra no site da Honda Lá tem uma aba De serviços E tudo mais Acho que é de atendimento Joga o chassi do seu carro Se você tem um Honda lá Porque isso é importante Na verdade Não foi nem um BO da Honda Um BO da Takata É mas só um previewzinho Para vocês É City entre 2009 e 2011 Fit entre 2009 e 2011 Acorde 2004 a 2011 Se não me engano CRV mesmo período E Civic mesmo período Não querendo tirar O mérito do que você falou Mas o Fit eu acho Que pega um pouquinho Antes de 2009 Isso eu tenho certeza Eu lembro que eu vi Uma atualização hoje O nosso que por exemplo É 2011 Entrou no Ripple Então dá uma olhada lá Se você tem Honda Porque é importante Eu lembro que no SI Eu tive que trocar Os dois ensufladores também No SI era 2008 Então é legal Fazer o que o Matheus falou Pega o chassi Joga E vê se vai Com a troca Ford troca O Power Shift Pelo amor de Deus O problema do Power Shift Henrique É o que está acontecendo Eles não tem peça Tem amigos nossos Que tem Fiesta Tem EcoSport O carro está travado Ou está fazendo um barulho De chocado semelhante Ao do Golf TSI Então os caras Você vai encomendar Peça Beleza Com o tempo Três meses E aí Vai usando o carro O que você pensa Eles vão ficar com o carro Você me dá um carro Eles não vão dar outro carro Porque eles não tem outro carro Não tem Não bosta E é uma pena Porque o carro É excelente Ah e outra coisa Que Complementando Vai trazer aí O Fiesta EcoBoost Né? Sim E vai vir com essa bosta Desse câmbio também É a única opção É a única opção É no Fiesta Titanium Com o câmbio Power Fit Puta que eu pariu Parabéns Ford Puta que eu pariu Bom vai Segue vai Bom então Falando de Hot Hat Eu sou suspeito Para falar Adoro Hot Hat Eu também acho Acho do caralho Acho do caralho Eu também Desde sempre Golf GTI Pulsar GTI Poucos vão lembrar desse carro Era do caralho Então assim Meu eu gosto muito De Hot Hat Mas Tá bom E 30 mecânico Até que anda bem Mas Falando Eu acho que a gente Tá saindo um pouco Da linha Hot Hat Já indo pra uma linha Igual a gente tava falando Sobre o RS3 É uma linha de Hyper Hat É Hyper Hat O RS3 E o S1 Que eu acho que não vai vir pro Brasil Cara Eu não sei se vocês concordam pra mim Mas Quando eu imagino Hot Hat Eu penso só em tração dianteira Eu penso em tração dianteira Aspirado Câmbio mecânico Essa história de Nem tanto aspirado Porque lá em Europa Ela já Cara Pra Honda ter entrado na era dos motores turbo Não tem como mais Ah sim Não Tudo bem Mas é que assim Você fala em Hot Hat Eu vou voltar naquele old school O old school pra mim É o carro aspirado Câmbio mecânico Traçãozinha dianteira ali Justinho De preferir isso É claro que a Volks inaugurou Essa Febre de Hot Hat Turbinado Com o motor 2.0 Turbo e o câmbio DSG Mas aí já Pra mim já começa a sair De uma categoria de Hot Hat E já ir pra alguma coisa Above Acima disso E agora essa história De 4WD DCT Eletrônica pra cá Eletrônica pra lá Pra mim tá saindo Dessa história de Hot Hat Indo pra história de Hyper Hat A história do Hot Hat Surgiu no primeiro Golf GTI Lá na década de 70 Então pra mim tá fugindo um pouco do quesito Hot Hat Não que eu não goste desses carros atuais Gosto bastante Mas se ele falar assim Ah um Civic Type R FD2 ou esse novo? Pô FD2 mas longe Com aquele K20 de 225 cavalos Ah pega o DC5 vai Então O íntegra também É que a gente já sai totalmente Não é um Hot Hat Apesar que o íntegra também não é Mas eu gosto desse tipo de Hot Hat Pra mim esses carros estão saindo disso Estão indo pra uma era assim Muito tecnológica São carros lindos Por focos especialmente Cara é lindo demais Mas É muito Muito robotizado Não sei Mas esse é o futuro cara Tudo tá sendo robô Por exemplo Eu tava conversando com Um amigo meu É Fanático em Tesla De Ribeirão Preto e tal Ele até comprou um Tesla Model 3 Não sabe se vai pro Brasil ainda Ou se vai pros Estados Unidos Cara eu tava falando com ele Que Pode não parecer cara Mas a gente já chegou No futuro do futuro Aquele futuro que a gente não esperava chegar Por exemplo O que que são os carros Elétricos hoje? O que que é principalmente a Tesla mano? O que que a Tesla tá fazendo com esses carros cara? Olha o O Model X Você pode ver o próprio Model X Que vai aparecer no episódio que vem Que a gente vai conversar mais sobre Cara Esse carro é o futuro O carro dirige sozinho O carro é barato cara Pro que ele faz Ele é barato Elétrico Vocês viram que filmaram o cara Na Na estrada Dormindo E o cara dirigindo Cara Isso tem de muito Matheus Isso cara Você não tem ideia Isso acontece toda hora Eu tô num grupo que chama Tesla Brasil Que é até dele Ele criou o grupo Tem até um pessoal da própria Tesla De fora do Brasil Cara É só coisa disso Que os caras postam É nego dormindo É nego que realmente Tipo Tá nem aí Tem até um vídeo dos caras Que estavam jogando xadrez no carro O cara no passageiro O cara no motorista Jogando xadrez Cara Isso é o futuro Porque não teve acidente até agora O carro Beleza Ele é barato Ele não é barato É um carro que custa 100 mil 115 mil dólares Só que aí você chega e pega O Tesla Model 3 Para Mano O carro custa 35 mil dólares O que que é um carro Que custa 35 mil dólares Que tem um range De 235 quilômetros Por bateria Sendo que você gasta 3 dólares Pra recarregar Cara Um carro que dirige sozinho Que Custa 35 mil dólares Que é o preço De qualquer carro Que você queira comprar no Brasil É o preço Um Civic Aqui no Canadá Custa o que? 15 mil dólares Vamos dizer assim Um Civic zero Top de linha Chega nos 30 mil Você prefere comprar um Civic Que faz beleza 10 quilômetros por hora Faz 10 quilômetros por litro Ou você prefere pagar 35 mil dólares Num carro que é elétrico Num carro que é da 235 quilômetros Gastando só 3 Só 3 dólares Pra carregar Cara É o futuro Agora há pouco A gente estava falando De recall da Honda Mas a Honda É uma das marcas De carros mais seguros Que tem Assim de rua Na minha opinião E os Teslas Chegam a ser ainda mais seguros Porque como ele não tem motor Se acontecer uma batida Não tem nada Que vai atravessar Pra dentro do carro Entendeu? Eles passaram Com notas absurdas Nos crash testes Que teve aí fora Sim É um carro perfeito Só continuando O que que é a O que que é a LaFerrari O que que é a P1 O que que é o 918 São carros Híbridos Certo? Correto O carro não seria tão foda Quanto ele é Se não tivesse a parte elétrica E cara Isso já é o futuro Pega uma Enzo Há 10 anos atrás Pega uma F1 Há 20 anos atrás Uma McLaren F1 Olha a diferença que chegou Pensa o que que vai ser o futuro O próprio Koenigsegg Rijera É câmbio CVT Por que que um carro Pera aí Matheus Por que que um carro Que é super car É um carro que é Mais que hyper car É um carro que vai bater Quase 400 e caralho Os quilômetros É um mega car Exatamente Por que que um carro assim Tem CVT? Por que cara? Por que que Me surpreende Não ser elétrico Tá ligado? Só que Beleza Vem um CVT nessa porra Cara É o futuro Isso aí chama-se Poupar erro humano Então É óbvio que os robôs Estão fazendo um trabalho Assim Que é muito mais preciso Que um ser humano faz Né Mas eu acho que assim Existem propostas E propostas Que nem Um Model X Para um uso diário Seria perfeito Agora Quem que não quer curtir Aquela estradinha serrana No final de semana Aí pra mim Cara Não tem como Você bater um carro Tração Vai que seja Tração dianteira Ou tração traseira Mecânico Aspirado Não tem como Bater isso Sim Mas é a gente Entrando daily Exato Para o carro De final de semana Então Mas o que que tá acontecendo A gente tá voltando A época que a gente era O que que era Quando criou-se o carro Um meio de transporte Não é exatamente Levado o ponto A Ao lado B É Exato O ponto B É a mesma coisa Que tá voltando hoje Os carros futuros É elétrica Não é É que acabou Tendo emoção Carro de corrida Aquelas coisas Outras propostas Mas tá voltando A ser um carro É bom Se for ver bem Essa é a proposta Passeio né Passeio não Não é carro de passeio Mentira Que carro de passeio Pra curtir É meio de transporte Essa é a questão É meio de transporte Exato Voltando ao Top Gear Que nabo Que tomou o Civic Dos outros dois Nossa Deu vergonha O Civic com 310 cavalos 2.0 turbo Mas não tem como Bater a força Do Focus E a precisão Da Mercedes Não teve como Nem por isso Henrique É a tração Integral Cara Tava até molhado Não tem como Não tem como Aí você soma O Focus tem Mais potência E tração nas quatro A Mercedes tem isso E mais o câmbio DCT Mas deixa eu fazer uma pergunta Ele tem controle de largada Mesmo sendo mecânico O Focus RS Todo mundo ali Tem controle de largada Só complementar Você tava falando Do Redger agora há pouco Quando eu tava lançando Um Privé Eu conheci o Christian lá Eu perguntei algumas coisas Sobre o futuro Dos carros né Acabei nem colocando Isso no vídeo Porque Foi um momento Que ia ter um parede Que é o desfile lá né E ele tava dentro De um Aguera R E eu vi No momento eu tava Do lado dele assim Assim Do lado dele Ele tava dentro do carro O parede tava andando Mas bem devagar Que é o negócio Que o cara para Ah esse é o carro tal Não sei o que O dono é não sei o que O carro é feito não sei onde É tipo um parede Um desfile e apresentação né E o Christian tava nesse Aguera R Bem lá atrás E eu fui lá atrás também né Pra tirar foto do perfil Da galera Tinha feito os vídeos E um momento Tinha um cara Que ele era Inglês E ele tava do lado do Christian Só que do lado de fora Ele fez várias perguntas E eu tava do lado ouvindo né E o cara Até o cara se apresentou Tudo bem seu engenheiro mecânico E tal Pô diminui seu trabalho né Aí eles estavam ouvindo né Acabei participando da conversa junto Eu perguntei algumas coisas Pro Christian Sobre O futuro né Dos carros Eu perguntei pra ele Você acha que O futuro vai ser carro elétrico? Ele falou Depende Eu acho que pro uso diário No meu ponto de vista sim Usar no dia a dia Um carro elétrico Lembrando que ele dirige um BMW 3 Diariamente Isso E ele tem Tesla também Ele falou Eu acredito que pro dia a dia sim Mas de alta performance Eu acho que não Vai existir um outro meio de locomoção Aí eu falei Mas e o Regera né Eu peguei assim ele na hora Pra ver o que ele fala Não então O Regera é uma novidade Porque é o seguinte É um primeiro É um mega carro Ele até perguntou pra mim Você chegou a ver o Regera? Eu falei Não É a primeira vez que eu Tô vindo aqui na Europa E infelizmente não tem aqui né Ele falou assim Quando você É Tiver próximo do carro E eu tiver perto Você puxa um assunto comigo Que eu te mostro algumas coisas Ele é super atencioso E o cara Ele é assim O Christian Ele é um cara que você faz uma pergunta E ele não para de falar Ele é tipo um Fábio Porchat Quando tá fazendo as piadas Tipo o Matheus O Matheus e o William Mas ele não para pra respirar Sabe E se responde O cara já bate na lata Vai falando Esse é um cara bom Pra conhecer Igual ele falou De estar do lado do carro Que ele vai te mostrar tudo do carro Isso então Ele tava dentro do carro Eu tava fora conversando com ele Perguntando algumas coisas Ele falou Eu acho que vai ter alguma outra coisa Ele até comentou assim por cima Eu tô desenvolvendo um outro tipo de carro Eu não perguntei pra ele Mas eu sei que ele tá desenvolvendo um sedã Que ele usa um outro tipo de tecnologia Eu não sei o que que é Ele também Não falaria ali também Mas pelo que eu entendi O que ele falou Pro dia a dia vai ser elétrico Mas pra alta performance Ele acha que não Ele acha que alta performance Esse carro vai ter outra tecnologia Porque a bateria Ele falou que vai matar muito A sensação no volante É a emoção Ele falou que o Regera É interessante Porque ele falou que É pelo desempenho Ele falou Cara o carro tem uma performance absurda Comparado com a Guerra R Por exemplo Então é mais a novidade Mas ele acredita que assim Que essa tecnologia do elétrico Não vai vingar Num carro de alta performance Eu acho que vira híbrido Pra você pegar todo aquele torque Na hora que tem o motor elétrico Só que vai ter aquela combustão também Igual eu acho que é a LaFerrari hoje Só que já imagina que vai ser Um carro com dois mil cavalos No mínimo Um câmbio de umas oito marchas Manual nem fodendo Mas o que eu tava comentando agora há pouco O que me assusta Não é nem isso Você ter uma Uma LaFerrari de Vai A FXXK lá Que tem mil e poucos cavalos Uma P1 que tem 900 e poucos cavalos 918 que tem 887 O que me assusta É como a gente evoluiu Muito nos últimos Cara Em menos de 20 anos Você pega Não é nem a questão De quanta potência Que esses carros vão vir no futuro O que me assusta Gustavo É carros Vamos colocar Sem ter aspas normais Das marcas Você pega V8 Ferrari Na década de 90 355 380 cavalos Aí alguns anos depois Modena 400 430 490 Entendeu? Então Mas é falado Matheus Que essa época do computador Existe uma nova tecnologia Na área de computação A cada oito meses Então assim Se você tem um computador Ou diga Você mostrou um top de linha hoje Passou-se oito meses Já tá desfazado Já tem uma tecnologia Mais avançada Não é mais memória Tipo É tecnologia mesmo Entendeu? Então A sua placa de vídeo Um exemplar Já tem uma tecnologia melhor Mas eu vejo direto O lançamento da NVIDIA Direto Mudar tecnologia Chip novo Material novo Eu falei Caralho Acabou de lançar um negócio Aí tem três meses Já tem outro Entendeu? Quando acabou o teste Ele até brincou Que seria o carro perfeito Pra ele Que ele não trocaria por nada Que é um carro Que tem tudo Dentro de um carro só É um carro que você consegue usar No dia a dia É um carro que você consegue brincar Fazer uns drift loucão lá E é manual né Que ele gostou bastante Como a gente já falou Nós todos gostamos demais Dele Fazendo o teste no carro Ele é muito bom Sim Eu até Cara Eu gostaria de ver Um carro bem mais potente Na mão dele sim Seria bem divertido Eu acho Na minha opinião Não tem mais potência Do que antes Mas Isso é tudo Nas ruas fronte E onde está o botão de drift? Então Logo depois Eles passaram por uma das partes Que pra mim também Eu Rachei o bico O William não deve ter gostado Porque ele é meio velho Mas cara O Matt LeBlanc Dentro do Mustang Eles até brincaram Falando que É É o Matt LeBlanc Dentro do Mustang Junto com o Ken Block Sim De como seria a forma De você Visitar Conhecer os pontos turísticos Em Londres Não, é legal Cara, eu achei muito foda Paguei um ponto também Foi muito Friends Aquela hora também Porque as piadinhas Eram perfeitas pra ele Ele assim brincando Quando eles estavam no elevador Cara E ele ficava olhando assim Ele olhou O que que serve esse botão? Aí ele ficava olhando Aí ele olhava pro lado assim Cara Ficou muito engraçado Eu rachei o bico O momento inteiro Tá ligado? O quadro foi legal Tomadas excelentes Pô, o Ken Block Ele dirige pra caralho Não precisa nem ir Se bem que tem um amigo Piloto de Drift nosso Que fala que ele é braço Porque nos vídeos dele Ele nunca faz de primeira Ele sempre testa Várias vezes Ah, peraí Ainda bem que você trouxe isso O cara que fala isso Que eu sei que ele é um bosta Porque é o seguinte Esse negócio de fazer Já falei pra ele Eu falei Nada a ver Você tá viajando Quando você vai Quando você participar De uma gravação profissional Você vai entender Que várias coisas A equipe exige Que faça tomadas diferentes No mesmo lugar E o pessoal não tem Equipamento Ou quer fazer uma coisa diferente E não ficou legal Diferente na câmera Sabe quando você faz uma vez É a mesma coisa De um estúdio de cinema Você vai filmar uma coisa Uma cena Você filma várias vezes Porque o que que tem Tem maquiagem Tem elenco Você junta uma galera Imagina esse negócio Filmando Game of Thrones O trabalho fudido Que deve dar Aí acontece Acabou Não, então Rapidinho Henrique É Acabou de Tipo Não tem essa Tipo Ai, não ficou legal Vou ter que fazer amanhã de novo Não tem isso De fazer amanhã de novo Acabou, velho Você vai ter que Quer gravar de novo Você vai ter que mover uma fortuna Vai ter um custo absurdo Pra você regravar a cena Então você tem que fazer Várias vezes O cara que fala isso Eu já falei pra ele Eu falei Você é um bosta Não tem nada disso Precisa fazer várias vezes A mesma tomada E você ver making of Ou então assim Já até me falaram Meu, vai ver pessoalmente Você vai ver que o cara É muito mais impressionante Do que você imagina Entendeu? É igual gravar nosso podcast aqui É a quinta vez Que a gente tá tentando gravar Hoje Pra todo mundo chegar no horário E tal E se a gente não conseguir gravar Amanhã vai ter que mover Um bom dinheiro Que eu não vou conseguir trabalhar Mas o cara é bom mesmo Ele é bom Ele é bom O Ken Block Ele é muito bom Não tem nada de ser braço Pelo contrário Onde ele tá Ninguém cresce por acaso Pela habilidade dele Só que você tem que fazer Tomada várias vezes Faz parte da vida É assim mesmo Qualquer coisa de cinema também Pergunta pra quem é ator E atriz Não precisa nem ser de cinema Pode ser de novela Quantas vezes o diretor fala Meu, tá bom Ou então a gente No Amigos por Carros Caramba, você fica incomodado Hein William Com o comentário que eu fiz É meu, porque o cara Que fala isso Ele não sabe o que ele tá falando A gente no Amigos por Carros A gente faz às vezes Alguma cena Com o próprio patrocinador Matheus A gente faz Grava mostrando algum carro Que a gente fez Na Pit Stop Com o pessoal da Reiko Quando eles estão juntos A gente grava umas 3, 4 vezes A mesma coisa Gravou uma coisa Ficou legal Dá pra aproveitar Um trecho que você falou Nessa Um trecho na outra Vamos de novo Vamos de novo Grava umas 3, 4 vezes Desculpa O cara que fala isso É um amigo nosso Mas tô repitando Segue o jogo Então, foi isso Da parte do Ken Block Foi essa parte meio Eu achei engraçado Acho que todos nós gostamos Mas não foi teste Nem nada Foi só uma brincadeira Foi a parte de entretenimento Do episódio Acabou Eles falaram Eles falaram Do próximo episódio Que foi Eles falaram Que o próximo episódio Vai ser o Model X Que deveria ter sido Nesse episódio No episódio 3 já Só que eles trocaram O Model X Com o R8 Não sabemos porquê Eu pelo menos Não faço a mínima ideia O porquê Não sei se vocês Chutariam algo E no próximo Também terá o Aston Martin Vulcan Pode falar Isso daí É interferência Meu Só pode ser Acontece também Com experiência própria De a gente mudar O horário Pra Atender alguma coisa Tipo Puta Não tá indo bem Sem o nosso programa Ou esse assunto Não tá caindo bem No próximo programa A gente vai falar De novo Mas vamos cortar isso E colocar outra coisa De emergência Entendeu Já aconteceu isso No FIFA Gear Já aconteceu No Top Gear E esse Como a audiência Tava caindo Em nível Tava caindo Em nível Exponencial Não sei nem Se esse termo Pra baixo Mas Tipo Tá caindo muito Precisa tomar uma atitude Vamos colocar Um negócio foda Vamos colocar o Chris Harris Na F12 Que é tipo Vai chamar de novo Vamos trazer ele Pro Top Gear E vamos trabalhar mais o Road Que eu acho que a aceitação Tá boa No geral Eu dei uma olhada Nos comentários do Road Além do que a gente fala Que ele é muito bom O pessoal tá adorando o Road Na verdade Nesse episódio Diz que o Road Arrebentou É o mais É o Trending Top Do Top Gear Sobre o Road Porque ele tá indo muito bem Mas todos nós Concordamos Que ele mandou muito O cara Mandou muito É o nosso William É o nosso William Negão Vesgo É o cara Que gosta de carro Sabe falar de carro E tá fazendo o que gosta Não tem Exatamente Diferente O Chris Evans pode gostar de carro Mas pra ele apresentar lá Ele tá longe Tá longe de conseguir Eu tô achando muito Que o Matt LeBlanc Tá mandando muito mais Do que o Chris Evans Tá humilhando Ok, eu tenho que perguntar O que o botão azul faz? Vamos Não Não essa Talvez eu vou Nesta próxima Pularemos Para a parte Do Extra Gear Certo? Assisti O Torrent Estava disponível Começou com O Se não me engano Foi o Roadie Até brincando Do Chris Harris Ter quebrado O espelhinho Da 250 Berlineta O espelhinho Daquela porra Deve custar É É 250 GT Berlineta É grande mesmo O nome do carro Deixa eu fazer uma pergunta Que empresa Que detém o nome Tour de France Que ele falou lá Eu não lembro Mas talvez seja quem Porque o Tour de France Ainda existe esse rally Não existe É um rally de bike Né É mas então Deve ser essa empresa Entendeu Que detém o nome Pode ser isso Entendeu O nome da competição Isso Pode ter direitos autorais Por isso que a Ferrari Não usou Aliás O próprio câmbio F1 Tem alguma coisa assim O tipo 355 No nome Da Ferrari 355 F1 O que muda Do F1 Pro Fórmula 1 É um tracinho É um negócio Tipo Um é F Traço 1 Outro é só F1 Entendeu É um negócio assim Por isso que a Ferrari Conseguiu Emplacar o nome F1 Na 355 Mas ela já Porque existe o extra Deve ser o extra gear Ó Meu top gear Perfeito Na minha opinião Tira a Sabine Tira o Matthew LeBlanc Vai ficar Tira o Chris Evans Dá pra tirar o O Eddie Já saiu Sai os 3 Explorar um pouco mais O match Ele deve ter ficado Puto Entendeu É mais ou menos Que nem no filme Lá Do Steve Jobs Quando ele contrata O cara da Pepsi É Exatamente Esse cara Quer tirar ele Exatamente É tipo assim Minha opinião Bom então Depois dessa parte Eles logo Voltaram pro estúdio Só que logo depois De voltar pro estúdio Eles já Mandaram o Chris Harris Pra fora Eles até fizeram Uma brincadeirinha Eu não sei se vocês repararam Mas na hora que voltou A câmera pra ele Ele tava saindo do estúdio De uma Ferrari lá dentro Eu vi velho Eu vi isso também Legal Será que é alguma coisa Será que é Eu ia falar Que poderia ser A do Do Gordon Do cara lá Que o cara Puxa uma bola Mas a do cara É cinza A dele é cinza Maravilhosa Maravilhosa Será que é uma Chris Evans A Chris Evans Não tem uma LaFerrari Eu dei uma pesquisada aqui Parece que não Eu dei uma pesquisada Aqui rápida Chegou na Ferrari Ah quero comprar A LaFerrari Mano isso é muito chato A gente não vai vender O carro pra você não Exato Bom logo depois Então eles já pularam Pro Chris Harris Dirigir na MGGT Eu acho que seria legal O William E o Matheus falaram Falarem sobre o carro Já que vocês dirigiram o carro Alguns meses atrás Não Não fazendo comentário Ele já dirigiu uma dessa Também em Laguna Seca Exatamente nessa configuração Ele já testou o carro Até tá com aquele Aerofolio Aerofoliozinho Tipo do R8 GT Que ela tem É um carro que eu gosto muito Eu fiquei impressionado Mesmo quando Eu tive a oportunidade De conhecer o carro Com o William Na verdade eu não dirigi Gustavo Fui de passageiro do William A gente deu risada Pra caralho No carro Os caras deram A chave lá Deram liberdade Pra gente E Vox SP2 Revival O cara tá falando aqui O nosso amigo Henrique Bolini Mas assim É um carro que Eu fico até triste Por ele Porque assim É um puta de um carro Que assim Tem tudo pra você ver Muito mais na rua Porque o preço dele Assim Eu acho que Que tá O que você acha É então É o que eu tinha falado Pro Matheus O pessoal não conhece O potencial da MGGTS É foda E essa é a GTS ainda Mesmo que a gente Andou lá O carro é muito bom Tem muita crítica Por causa das portas E eu já peguei Um monte Peguei o Korn Discuti longamente Com o Korn Sobre isso Não que a A SLS é do caralho Não sei o que Eu falo A MGGT é melhor Não é Porque o motor Esperado Cara Você sabe que o câmbio É medíocre da SLS Eu já andei de SLS Tem a reprogramação Eu falei Cara Eu não andei com a reprogramação O melhor dos mundos Conversando com o proprietário Que tem Black Series Ele falou Cara O melhor dos mundos É SLS e Black Series Por causa da resposta do câmbio Motor aspiradão E o câmbio Motor aspirado E o equilíbrio do carro também Só que Cara Black Series Tá ganhando cada vez mais valor É um absurdo É a tentativa Coloca um escape legal Se você não acha suficiente O barulho Coloca um escape na MGGTS Mas cara O carro é animal Não tem demais E justamente esse lance De que acontece agora Com a MGGT Eu cada vez me afirmo a mais Que tipo assim O sucesso da SLS Foi justamente Pelo visual dela Mas é Matheus A pergunta que eu faço Que o Corny Tá brincando É pode ver que o pessoal Prefere SLS Eu falei Eu sei Por causa das portas É não é não Eu falei Então peraí Vamos fazer uma pergunta Vamos lá no posto Beco Sai pegando todo mundo Pra fazer pergunta Qual que você prefere A MGGT ou SLS SLS é o Corny Chupa Aí eu falei Por quê Por conta das portas Ele falou Ah chupa você Próximo Passava a pessoa Próximo Foi assim Foi assim Raramente um perguntava Cara eu gosto da SLS Eu prefiro a SLS Da MGGTS Na verdade eu prefiro A SLS conversível Eu falei Nossa você é exceção A regra Porque eu não conheço Ninguém que prefere Eu achei um cara lá Que a exceção Ele prefere a SLS Normal do que a De Asgaivota Que ele acha que A Asgaivota Chamou muita atenção Eu falei Meu Deus Esse não tem a Caralho Manda ele comprar Então um Focus Mas no geral Velho Eu falei Tipo a gente Entrou num acordo Eu falei Cara A SLS O pessoal prefere mais Infelizmente É por causa das portas Mas eu gosto também Da SLS Por causa das portas Mas como carro MGT Pra mim é mais carro Meu O câmbio do carro É muito bom Responde né Will Responde na hora Na troca certinho Perfeito Eu andei A gente andou até que Forte no carro Sentiu uma baita Uma segurança No passageiro mesmo Assim O ronco do carro É legal É não é a mesma coisa SLS né É não é aquele Que você tem De V8 Aspirado Mas assim Tem um ronco de V8 Assim Tem um barulho De turbo Assim Um sopro De indução Assim legal Pra caramba O carro é muito Confortável Meu A eletrônica Realmente os caras Assim É Toda a eletrônica Que eu achei Que não ficou Boa Na 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 CMA3S Na CMA3 Nova Na Arrisco Dizer Que a eletrônica Da A45 Facelift É mais bacana Do que Da Digo assim O acerto Do conjunto É mais bacana Do que Da CMA3 Eu andei Na CMA3 Eu realmente Fiquei chateado Com o carro Agora sim A A MG GTS Por 900 Pau Que os caras pedem Aquele potencial Que o carro Tem pra render Com kit Rentech Brabos Puta que Pariu É o carro Que zero Quilômetro Me tiraria Do 911 Turbo Fácil A minha opinião Do carro É que eu acho Ela horrível Só Eu acho Essa é muito feia Até agora Tá há poucos meses Do lançamento Do Black Series É Espero que seja bonita Mas eu acho Horrível Aliás O que eu fiquei decepcionado Com o Chris Reyes Foi de novo O mesmo estilo Do teste Do no média Uma voltinha de merda Acabou Joga Próximo Sabe Tipo assim Mas acho que foi só Pra ter alguma coisa Menos chata Na Extra Gear Mas eu gostei Porque É a cara do Youtube Eu não sei Cara Eu encarei com esse negócio Que é a cara do Youtube Gostei SP2 AP 3,5kg Parece SP2 Depois dessa parte Eles fizeram Behind the Scenes Do Focus RS Animal também Aliás Viu Matheus Mais uma vez Pro bosta Que falou isso Vê o trabalho Fudido que dá A equipe que é por trás Fazer várias vezes A mesma coisa É do caralho Você pode ver Que eles tomam Muito tempo Pra conseguir fazer Aqueles negócios É absurdo É absurdo Sim Eu lembro até Quando a gente Fazia vídeo Pro próprio NB Cara O trabalho Que já era E olha que era Um vídeo Não tão grande Hoje o Gustavo Tá assim A gravação interna Do carro do Amigos Por causa Por causa A gente faz Uns 40 minutos 50 no máximo Que é tipo Quem vai testar Vai ser os dois Beleza Aí a gente volta Daqui a 5 minutos Vai tipo Ou eu Cadu Ou Corne Ou Leone Beleza Volta 50 minutos Depois Aí depois É as tomadas Cara É 3 horas Fazendo as tomadas Depois Foi uma só Um papo Rápido Entre o O O Rody E o Chris Harris Eles brincaram Um pouquinho Depois O que teve Depois Ah É então Teve a entrevista Entre o Rody E o Chris Harris Sentado Eu não sei se vocês Pararam uma hora Na verdade É as notícias É então São as notícias Vocês viram uma hora Onde apareceu Uma huracan batida o Rody falou, parece que é uma Lamborghini, né? Aí o que ele falou? O que o Chris Harris falou? Não, é uma huracã sim e ela bateu porque ele não sei o que. Porque ela sai de frente. E agora ele pode falar, né? Tá com contrato com a BBC, né? Não precisa só, ele já falava antes que ele falava da Aventador SV, provavelmente sai de frente, é um carro um pouco mais forte sem pista, mas provavelmente sai de frente. Ele falava isso, ele vai continuar falando, vai arrepiar porque ele até falou, ó, tá vendo? O carro tá batido de frente porque saiu de frente. Foda, mas... Exato. Bom, depois disso daí eles chamaram uma comediante lá, bem aleatória. Eu confesso que eu pulei aquela parte, eu tentei assistir um pouquinho eu achei bem aleatório que eles papam lá. Vamos falar o nome da menina pelo menos, é Zoe Lyons. É, Zoe Lyons. Ele tem um carro com o nome de Zoe, né? Ela que eles falam. É, no Zoe. Depois eles fizeram mais umas tomadas sobre o Chris Harris e a Sabine e Naguna Seca com o Audi R8 o Henrique até falou logo no começo, né? E naquela parte lá ele não passa mal nem nada. Só umas tomadas a mais, papinho... Ação de marketing. É, coisinha de tipo, acho que não foi nem um minuto ou dois minutos de cena. Depois voltou pra parte da entrevista que pra mim é... Aliás, só uma coisa, antes da entrevista um comentário. Tem uma hora que eles aparecem o GTR lá, não sei se vocês viram. Sim, sim. E o Chris Harris falou uma coisa que eu até notei. Ele falou assim, The moment you drive when you love it. Chupa, Cadu Leigo! Cadu Leigo. É, isso aí. O que vocês acharam, então, do episódio em si, do episódio por completo, né? Extra Gear com Top Gear? Bom, Extra Gear com Top Gear. Eu tava falando isso, a gente tava conversando isso, né, Will, ontem e hoje de manhã. É, são duas visões, né, que você pode ter. Uma é se você comparar com os dois episódios anteriores do Top Gear dessa temporada número 23, que ele tá muito melhor. Outra é se você for comparar, inevitavelmente você vai acabar caindo nisso, comparar com a época de James, Richard e Jeremy. Ainda tá um pouco distante daquilo, né, da qualidade. Mas, assim, melhorou muito do que eram os dois primeiros. Espero que a curva volte a subir, Bom, cara, eu gostei bastante do episódio. Eu achei ele muito engraçado. Eu ri bastante, principalmente a parte da entrevista com o comediante e o pugilista, o Kevin Hart e o Anthony Joshua. Eu achei muito engraçada a parte do Ken Block, né? Eu achei que as brincadeiras e as tiradas que o Matt LeBlanc fazia lá, acho que caiu muito bem. Tava espontâneo, não tava, Gustavo? É, exatamente. Tava muito espontâneo o bagulho. E eu também achei, cara, que ao mesmo tempo que foi bem coisa de entretenimento, eles mostraram o principal, que é o carro. Não foi igual aquela porra daqueles dois jips no primeiro episódio, que tentaram fazer o entretenimento que foi chato pra um caralho. Foi a mesma coisa. Colocaram entretenimento junto com a piada, só que de algo que cativou, garanto que muita gente, cara. E é isso. Não teve lenga-lenga, acho que foi tudo muito direto, sabe? Mostrou o carro, depois mostrou outro carro, depois mostrou o teste, mostrou outro carro, mostrou a brincadeira que conseguiu segurar aquele público com as piadas que eles fizeram. Depois mostrou o Hot Hat, que acho que o Rory conseguiu segurar aquele negócio perfeitamente pra não deixar chato. Depois mandou o Ken Block pra finalizar. Cara, achei que ficou do caralho esse episódio. Eu gostei bastante. Já logo do... Na verdade, do que eu assisti da Sabine foi o que eu mais gostei até agora. Justamente pelo que o William falou já. Ela é uma piloto, tem que explorar ela na pista mesmo com o carro. Achei legal. Foi um segmento bacana de ver. Gostei do teste também que eles fazem lá da volta rápida, claro, né? Na hora, não tem como lembrar do William, né? Rorca de pobre. E na sequência veio o teste, né? Do Chris Harris. Eu resolvi a entrevista, não me recordo. Gostei bastante. Fiquei bastante empolgado aqui, confesso. Não tem muito o que falar mesmo. Eu já comentei bastante do teste dele. Esperava um pouquinho mais dele falar do carro, pegar um pouco daquela coisa de técnica, assim. A entrevista eu gostei bastante, que eu adoro o Kevin Hart. não conheci o Puglista aí também, mas achei bastante legal, assim, pelo rumo que a conversa foi tendo. Eu acho interessante ver o Chris Evans mais à vontade, assim, nesse lance de entrevista que ele faz, né? A volta rápida achei legal também. Depois foi o segmento do... Não foi o Kim Block antes, né? Foi o... Bom, do Hot Hat eu paguei um pau, gostei bastante. Na verdade, quando apareceu o Civic Type R, achei que eles iam trazer todos da categoria, mas eles não tem mesmo como fazer espaço. Acho que teria que levar alguém junto com o Rory pra estar fazendo isso junto. Gostei muito também do vídeo do Kim Block, que basicamente foi uma gincana Londres, né? Com as piadinhas do Matt LeBlanc. Gostei bastante. E é isso. Ó, eu vou concluir a minha parte. Eu vou falar mais dos testes mesmo. Da F12 é o que eu tinha falado. Foi bom ter trazido o Chris Harris pro programa, porque, na verdade, é onde ele deveria estar. Eu ainda sinto frustração por parte dele. Ele não tava muito bem nesse teste da F12. A vontade, eu quero dizer. No Extra Guia, é ok, mas ainda mais essa publicação dele do Twitter me deixa cada vez mais dizendo que ele não está 100% feliz. E eu receio que a BBC vai ter uma cláusula do contrato pra ele fazer alguma coisa à parte. Eu acho que, tipo, 100% vai ser conteúdo BBC. Não sei. Vamos ver aí, né? Do Rory, cara, me impressiona cada vez mais. Muito bom. Espero que ele continue evoluindo assim. Eu acho que é isso que eu tenho que falar. Melhorou bastante referente aos outros dois episódios. Eu acho que teve interferência aí somente porque a gente esperava ter um Model X, né? Ia ter mais algumas coisas aí. Não teve, mas eu acho que foi uma solução de emergência pra dar uma melhorada. Vamos ver como é que vai ser o próximo. Eu não cheguei a ver os níveis de audiência dessa. mas depois eu dou uma olhadinha e posso comentar no próximo. E é isso aí. No geral, assim, ok. Não esperem muito do Grand Tour, que é aquele do Jeremy, do Richard e do James. O pessoal tá criando muita expectativa. Assim, o pessoal pode falar ah, mas não tem muito o que errar. Cara, as pessoas perdem a harmonia entre elas, tá? Pode ser que... Vamos ver. Tomara que eu esteja errado, que fique um pouco cansado. Mas, assim, o meu pedido pra todos é não crie tanta expectativa, né? E é isso aí. Ficamos por aqui nesse episódio 3 da temporada 23 do Top Gear. Nos vemos na semana que vem. É, ou então num próximo, né? Que a gente pretende gravar um próximo, não sei qual de vocês vai estar, se algum de vocês vai estar, pra gente ficar não só no Top Gear, né? Exatamente, Erson. E se você chegou até aqui, mande ideias de pauta. Exatamente, verdade. É nbcast arroba exclusivos no brasil.com Valeu, galera. Valeu, gente. Abraço. Até o próximo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto